Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para quem não me conhece, Alexandre Duarte da Mata, coordenador da Articulação Interfederativa do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Quero apresentar aqui Jonas Salles Cunha, nosso assessor-chefe. Por favor, Jonas. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao calor de Brasília. É verdade. O que eu posso dizer? A gente está chegando em uma fase final desse projeto. E eu acho que todos aqui já devem ter notado a importância dele. A gente fala ali muito em harmonização dos conceitos. Nós temos códigos sanitários tão diversos pelo Brasil todo, cada um falando de uma coisa diferente. Códigos que remetem aos anos 70 do século passado. Ou seja, muita coisa mudou nos últimos 40, 50 anos. E a Anvisa teve essa ideia de fazer esse projeto para que as vigilâncias sanitárias pudessem ter códigos sanitários, não vou dizer iguais, porque cada região tem a sua peculiaridade, mas pelo menos bem parecidos, o mais possível que se pudesse. Eu sei que depende também de uma vontade política, porque não é uma canetada da vigilância que se muda o código, se você tem que ir para a votação das assembleias, isso daí vai ter que ter, vamos dizer assim, uma força de vontade dos próprios gestores de vigilância em tentar fazer com que os políticos entendam que está na hora da vigilância entrar no século XXI, porque tem muito lugar aí que ainda não conseguiu entrar. E espero que vocês aproveitem esse seminário. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado. Antes de tudo, eu queria trazer aqui a Dinah, a nossa consultora, por favor, Dinah. Eu acho que esse trabalho todo aqui não depende, não foi só da equipe da CSNVS. Sem a Dinah, a nossa consultora, a nossa mentora, a nossa guru, não seria possível. Dinah, seja bem-vinda. Bom, obrigada pelas palavras. Eu desejo que esse seminário seja muito rico, mais até do que vem sendo, através dos nossos encontros remotos, nos nossos encontros presenciais, que dê um up muito grande para o nosso projeto. E eu fico muito feliz de fazer parte da equipe, nesse auxílio que eu, enquanto estive do lado da vigilância, do Estado e do município, eu sempre pensei, por que a Anvisa não capitaneia um projeto de atualização de códigos? E eu já sou da vigilância, tem 22 anos. Então, eu sempre pensei isso. Então, para mim, sempre foi um presente, viu, Alex, trabalhar com vocês, e principalmente com esse viés jurídico, que não à toa é a minha formação. E, assim, foi muito bacana, está sendo muito bacana, e eu sei que isso vai gerar muitos frutos, porque aqui tem estados, já teve estados que também já trabalhou com a gente nesse piloto, e isso, querendo ou não, é um fator multiplicador para os municípios. Então, querendo ou não, aquele nosso trabalho de formiguinha, a gente também vai alcançando outros municípios, outros estados, e a gente vai consolidando o nosso pensamento aqui. Então, eu desejo a vocês que esses três dias sejam realmente muito produtivos, para nós, como tem sido muito. Hoje eu estava no café da manhã, conversando com alguns colegas, e eu disse, vocês pensam que só vocês têm acréscimo no trabalho de vocês, vocês não têm noção do quanto, e isso eu vi na revisão do manual, o quanto essas colaborações também são importantes para a gente. Então, é uma via de mão dupla esse conhecimento. E o conhecimento não se esgota, não se esgotará aqui, não se esgotará com o projeto, mas é a mão que a Anvisa, no papel dela articulador, no papel dela coordenador, ela vem fazendo com muito louvor nesse projeto e em tantos outros que a Anvisa já está trabalhando. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui. E é isso, mãos à obra. Então, obrigada, pessoal. Também quero agradecer toda a equipe da SNVS, aqui, a Cecília, por favor, levante-se, que ajudou muito. O Éder, por favor. Levante, Éder. A toda a equipe, Lilian, aqui presente. Por favor, quero que apresente toda a equipe da assessoria, que aqui está presente. Todos aqui são muito... Sem a presença de vocês e a participação de vocês, esse projeto hoje não teria... Os resultados... Por favor, a parte de eventos, a Christian está aqui presente, toda a equipe dela, Júlio e a Ilda. Agradecer a oportunidade de estar, de trazer vocês aqui. E, como falou o Jonas, é uma oportunidade de a gente trazer e falar sobre vigilância sanitária nos seus regulamentos em saúde. Como é que eu posso incorporar a vigilância sanitária? Como é que eu posso trazer o tema vigilância sanitária? Se ele estiver nos seus regulamentos. Porque nós podemos só fazer aquilo que está na lei. Então, para eu falar de vigilância sanitária e atuar de vigilância sanitária, eu preciso que a vigilância sanitária se faça presente nos seus códigos de saúde, nos seus regulamentos. E vocês sentirem seguras, todos vocês sentirem à vontade, seguros, competentes, para exercer dignamente suas atividades e fazer que a sua ação realmente seja incorporada na saúde. Agradeço, então, a presença. Por favor, fiquem à vontade, vamos sentar. Deixei para o púlpito, não é agora? É isso? Por favor, apresentação número um. Alô? 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 Ih, está bom? Não, não. Alô? Alô, alô, alô? Bom, gente, antes de a gente passar para a nossa primeira aula, próximo slide, por favor. A nossa programação, por favor, apontem o QR Code, para quem ainda não tem a nossa programação, por favor, apontem aí suas câmeras para acessar a nossa programação. Acho que é importante entender que nós temos, nesses três dias, não é isso, Dinan? Dinan está aqui, vai ser a nossa, juntamente com a Cecília e o Éder, eu, a Lilian, todos aqui da SNVS, ajudar nesse trabalho de encerramento. Esse seminário que fizemos todo o esforço para que vocês estivessem aqui, para não ser aquela coisa da camarazinha, de a forma remota, de trazer vocês aqui, e essa programação desses três dias é no intuito de fazer a capacitação, a qualificação e a capacitação de vocês ainda mais. Que agora nós estamos em uma etapa final, que é trazer as minutas. Então, a aula agora que nós vamos ter, nesse momento, sobre como criar as minutas, quais as técnicas legislativas, técnicas de negociação, é muito importante. Sei que muitos de vocês, vários, já têm experiência nisso, mas outros não têm. E essa é a oportunidade de vocês trocarem essas experiências. Como é que você está podendo trazer, se é uma minuta de um código de saúde, uma revisão, como incluir essas temáticas, essas diretrizes, no meu código sanitário ou no meu código de saúde, como é que foi essa experiência com vocês em cada estado, em cada município? Então, vocês terem essas trocas, poderem conversar, sem ser pelo time, sem ser pela camarazinha, é o momento que nós queremos que vocês utilizem nesses três dias. Na parte da tarde, depois do almoço, nós faremos algumas dinâmicas. Vamos dividir vocês em quatro grupos, de forma aleatória, então, cada um com sua experiência, vai poder dividir nessa sala aqui, nós vamos dividir em quatro cantos aqui, vocês poderem fazer essa dinâmica respondendo algumas perguntas que nós passaremos para vocês. E depois, no segundo dia, nós temos lá o compromisso, algumas tarefas que vocês tinham que ter trazido para cá. É, vamos cobrar no segundo dia, tem algumas tarefazinhas aí das diretrizes 8, 9 e 10, não é isso? Então, tem o dever de casa. Então, quem não fez o dever de casa vai passar no hotel, trouxeram seu computador, vão ali, vão lá, porque tinha coisa para fazer, tinha o dever de casa. E sim, no último dia, na quinta-feira, a gente poder concluir esse trabalho. Então, trazer, na sexta-feira, os pontos positivos, o que nós tivemos de frutos, de resultados, que vocês mesmos fizeram. Observe que toda essa nossa prática, o que queremos trazer, não adianta a Anvisa dizer o que vocês têm. Não, é vocês trazerem a demanda. Nós temos várias experiências aqui, que trouxemos, que é muito mais fácil, em vez de ouvir o que o município, o que o Estado estão falando sobre esse tema. De modo que a gente possa trazer isso, inclusive na agenda regulatória. Observe hoje, nós temos dois temas muito importantes na agenda regulatória, que têm tudo a ver com o código sanitário. A da classificação de risco, que vocês participaram, muitos daqui participaram no relatório, na tomada pública de subsídio, eu vi a resposta de muitos de vocês aqui, entendendo o que era o problema, trouxeram isso muito nas minutas de vocês, da mesma maneira que a forma de atuação da vigilância sanitária e a organização dessa vigilância sanitária na revisão da EDC-207, hoje 560. Então, fico muito feliz da oportunidade de trazer isso e discutir isso. Então, o projeto do código sanitário, de trazer, de debater esses temas, essas diretrizes da organização, da atuação, do planejamento, de como se dará o controle, a regulação e o controle sanitário dessas atividades, desse escopo de vigilância sanitária. Agradecer, Trichel, seja bem-vinda. Obrigado. Se quiser, fique à vontade, depois, para falar alguma palavra, fique à vontade. Obrigado por terem vindo. Próximo, por favor. Então, como eu disse, foi muito parte desse projeto. O projeto que nós estamos trazendo de código sanitário, ele fala muito, tanto com a agenda regulatória da Anvisa, então, desses dois temas que nós estamos tratando da agenda regulatória, quanto os demais projetos, seja de gestão, de atuação da gestão da vigilância sanitária, baseado em requisitos da qualidade, utilizando como referência a norma ISO 9001, como do projeto código do conjunto mínimo de dados e do financiamento. Por que isso? Por que nós queremos integrar e fortalecer o Sistema Nacional de Divisão? O que esses projetos, o que essas capacitações que nós estamos trazendo para os entes do SNVS são importantes? Porque nós queremos produzir políticas que reduzam o risco agravos à doença. É isso que iremos trazer para vocês. Para isso, nós temos que mudar o modelo de vigilância sanitária. O modelo atual de carimbar petições, de ser o carimbador maluco, ele não vai produzir essas políticas. E, para isso, eu tenho que mudar a regulamentação, modernizar essa regulamentação. Então, hoje, vi de a Lei de Liberdade Econômica, vi de a lei que alterou, inclusive, a 6437. São oportunidades de eu modernizar a vigilância sanitária, de modo a integrá-la ao Sistema Único de Saúde. Para isso, eu preciso ter uma atuação mais rádio e dinâmica. Não adianta o meu planejamento, eu atuar na vigilância sanitária, um mês depois, um ano depois. Eu tenho que atuar de forma mais ágil, mas não é simplificar os processos, mas não é simplificar a vigilância sanitária. É modernizar a forma da vigilância sanitária de forma que ela se torne mais ágil. E, para isso, para conseguir o quê? A universalidade das ações de vigilância sanitária. Hoje, todos os 5.570 municípios atuam em vigilância sanitária? Nós temos dúvidas com relação a isso. Para isso, eu preciso uniformizar, a vigilância sanitária está presente em todo o território nacional e de forma integrada às demais políticas da área de saúde. E de forma que você tenha, de forma oportuna, assegurar a oferta de produtos e serviços. É ampliar, ter segurança jurídica, segurança, assegurar que os produtos que estão sendo ofertados, os serviços que estão sendo ofertados, são seguros. Para todo mundo. Ampliar essa oferta de produtos, ampliar essa oferta de serviços. Está certo? Também, assegurar a inclusão dos serviços, a inclusão do setor regulado a essa oferta de produtos e serviços. Muitos desses, hoje, em função do MEI, das pequenas empresas, da agricultura familiar, de forma a assegurar que eles possam ser incluídos. Está certo? E de modo que você tenha essa ampliação de oferta, só que com segurança. Próximo, por favor. Então, o que nós estamos trabalhando e o projeto do Código Sanitário faz nisso? Que princípio e diretrizes nós estamos trabalhando para ampliar, garantir o fortalecimento e integração das ações de vigilância sanitária, que nós consideramos que é um grande desafio? Definir muito bem as competências e atribuições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ter o conhecimento do território e a descentralização das ações de vigilância sanitária, incluir o planejamento de saúde e organização das ações integradas de vigilância sanitária, trabalhar a gestão do risco, saber fazer o meu planejamento, priorizando, utilizando os requisitos, as definições do que é o risco sanitário e fazer, prover o gerenciamento do risco, incluir no meu sistema de gestão, o meu planejamento, a minha atuação, requisitos da qualidade, fazer a gestão da informação, se eu vou trabalhar a gestão, se eu quero conhecer o meu território, verificar, identificar quais são os riscos da saúde do meu território, eu preciso ter dados, eu preciso ter informação, eu preciso trocar informações entre os entes, do meu próprio município, do meu estado e com o país e com o mundo. Hoje, um produto que você tem no seu território, ele passa fronteiras. O queijo, um medicamento, um produto, um cosmético, ele não está mais restrito, o dito produto artesanal não está mais restrito à feira do bairro. E um crico, ele está em qualquer lugar do mundo. Então, a importância da atuação universal da vigilância sanitária de forma harmonizada é exatamente isso. Saber quais são os requisitos técnicos legais, internacionais de atuação da vigilância sanitária e harmonizar esses requisitos dentro da minha atuação no meu território, é fundamental. E, por fim, claro, eu não vou fazer vigilância sanitária sem recursos financeiros, sem infraestrutura. Então, o financiamento também é uma base. Saber qual é o orçamento que eu tenho no meu município, no meu estado, e desse orçamento na área de saúde. Quanto é destinado à vigilância sanitária e como que eu posso executar, isso é fundamental. Simplesmente. Adianta eu dar mais recursos se eu não consigo executar? Se eu não sei executar? Eu não sei quanto que tem que sobrou no ano, em 2023. Qual é o orçamento para 2024 do seu município? E quanto que deu esse orçamento, na área de saúde, eu posso executar em vigilância sanitária? Está certo? Próximo, por favor. Então, quais são as perspectivas? Conhecendo esses desafios, o que eu quero alcançar com a integração das ações de vigilância sanitária? Modernizar as práticas de vigilância sanitária. Tirar do papel e ir para a nuvem. Alinhar as mudanças sociais, econômicas e tecnológicas no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos e objetos de atuação da vigilância sanitária. e aprimorar os processos de trabalho da vigilância sanitária, conhecendo-se a sua situação no seu território. Sabendo as suas necessidades, como que eu posso atuar para que eu possa ser mais eficiente, mais efetivo na minha atuação da vigilância sanitária no meu território. E, por isso, entendemos que adotar requisitos, um sistema de gestão que adota requisitos da qualidade e utilizar o meu planejamento, priorizando as ações, considerando o gerenciamento de risco, é fundamental para essa modernização, para essa mudança de atuação da vigilância sanitária, de modo a prevenir o risco, a diminuir os agravos de saúde no meu território. próximo. E é isso, são os projetos que vocês participam. Todos esses projetos, todos vocês, de alguma maneira, já ouviram, participam, construíram juntos. Então, hoje, o manual que nós temos de implantação do Sistema Nacional de Vigilância não foi construído pela Adena, nem pelo Alex. Começou lá no projeto, lá em 2020, 2021. Está aqui o Raoni, que ajudou a trabalhar, não é, Raoni? Cadê você? Está aí, você ajudou, sabia? Primeiro manual, não é, Raoni? Ajudou. Eram quatro vigilâncias no projeto piloto. E hoje, nós vamos entregar uma revisão, não é isso, no YouTube, se Deus quiser, no Simbravisa, Geraldo, lá no pré, quero que todos presentes lá na reunião do pré-congresso do Simbravisa, no dia 20 e 21, para a gente apresentar esse novo manual revisado, que vocês ajudaram a construir. não é relação Alex Sander, não. Cada um de vocês, quando postaram lá no grupo do time, participaram lá do grupo de discussão, todas essas reuniões que nós tivemos aqui, foram vocês que construíram, vocês estarão presentes nesse manual. de uma maneira que depois vocês possam divulgar a todos aqueles demais municípios da sua região ali de saúde, cara, foi assim que a gente construiu o nosso Código Sanitário. Foi assim que nós construímos a questão do risco sanitário no meu território. Foi assim que eu adotei os requisitos da qualidade no meu planejamento. O meu sistema de gestão de planejamento utiliza requisitos da qualidade, adota requisitos da qualidade, de modo que eu posso fazer uma educação em saúde, posso promover essa educação com, promovendo a capacitação dos meus profissionais, que atuam na área de saúde e na vigilância sanitária, que atuam no setor regulado e na própria sociedade. E isso eu faço com informação, que é o semideviso, que gostaríamos muito que vocês participassem, trabalhassem com os estados, de modo a identificar que conjunto de dados são esses, quais são os dados que eu tenho de vigilância sanitária, que podem fazer a gestão da vigilância sanitária, da gestão da saúde no meu território. E também trabalhar o financiamento. Como é que eu posso executar melhor os recursos oriundos do meu fundo municipal, do meu fundo estadual de saúde. Próximo, por favor. Então, por que é um código sanitário? Por que eu estou trabalhando com código sanitário? Como fazer um adequado controle sanitário? Como empoderar a gestão da vigilância sanitária? Entendemos que isso eu preciso ter um regulamento jurídico que seja norteador de ações de práticas para o SNVS. Esse é o intuito desse projeto, com a construção desse manual e com a implantação, a qualificação de vocês, em todo esse processo de trabalho, em todo esse projeto. Próximo. Lembrando que esse trabalho vem lá desde 2020. Começamos, né, Diná, fazendo esse primeiro levantamento dos códigos de 27 estados, e onde nós temos ali, como disse, várias normas que ainda é do século passado. Então, como é que eu quero trabalhar com novas tecnologias, utilização de novos processos de trabalho, incorporar a saúde, se eu tenho uma legislação, a minha forma de atuar ainda é do século passado. Então, esses resultados desse levantamento estão em duas publicações, não é isso? Que falam dessa análise desses códigos sanitários, e desses resultados desse primeiro projeto. Próximo, por favor. O que encontramos de 2020 até 2022? Que as normas sanitárias, a conduta, a condução da vigilância sanitária, a organização da vigilância sanitária, ela é muito generalista, essas normas, são muitas complexas, arcaicas mesmo, estamos falando do século passado, não viabilizam a interseuralidade, nem a transversalidade, nem a integralidade das ações de vigilância sanitária com o sistema único de saúde. Existe uma heterogeneidade, genuidade e aplicação dos temas, diretrizes estabelecidas no regulamento, e são caducas. Muitas vezes, normas já foram vencidas, não estão mais vigentes, e ainda utilizam essas normas, no meu município ou no meu estado. Próximo, por favor. Observe que hoje nós temos uma realidade, a Lei da Liberdade Econômica, a própria lei que altera a 6437, são oportunidades para você trabalhar uma vigilância sanitária. Se eu pensar que existe uma resolução que define a política de vigilância em saúde, eu tenho que tirar essa política do papel. Certo? Então, a resolução 588, 2018, do Conselho Nacional de Saúde, ela tem que sair do papel e começar a ser incorporada em cada um dos seus estados e seus municípios. Então, nós temos uma oportunidade de trazer isso, todos aqueles requisitos que estão hoje na política de vigilância de saúde para a atuação da vigilância sanitária no meu território. Próximo, por favor. Quais são os benefícios, então, que trazemos isso, com a mudança, com a atualização dos códigos sanitários? A inclusão de conceitos, principalmente de risco e benefícios. A autonomia dos normas de casa, ou seja, muitos dos municípios não têm código sanitário, não têm nem processo administrativo sanitário e acabam utilizando do Estado ou até nacional. Não, incorporem esses conceitos nacionais dos seus estados nos seus próprios códigos. Dê autonomia para vocês poderem regular os seus serviços, a sua forma de atuação. aprimoramento do conhecimento e a modernização, a informatização das ações de regulação e controle sanitário, da segurança e efetividade das ações de vigilância sanitária, conhecimento da realidade do território, ter a intersetoriedade e a transversalidade e aprimoramento, principalmente, do poder de polícia. Com isso, em Sofás, fizemos todos juntos. Próximo. Então, para quem ainda não conhece, nosso modelo, nossa proposta de código sanitário de manual é de estar divididos nessas dez diretrizes que vocês conhecem muito bem. Todos vocês aqui tiveram oficinas, trabalharam cada uma dessas dez diretrizes. hoje, então, vamos encerrar as diretrizes oito, nove e dez do processo administrativo sanitário, do controle de participação social e, finalmente, do financiamento. Próximo. Então, na programação de hoje, nessa nossa apresentação, que está muito extensa, não pensei que fosse mais rápido, peço desculpas a todos. Está, Dinanta? Você vai ter todo o tempo ainda. é trabalhar as oficinas de negociação. Essa aula que estava inicialmente prevista para ser remota, achamos oportuno que a gente possa trazer aqui e conversar com vocês para vocês tirarem todas as dúvidas presencialmente de como que eu vou trabalhar essa minuta com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Vereadores. E trazer a experiência, muitos aqui têm muita experiência política de tratar com esses, com os nossos legisladores e poder trazer quais são as melhores estratégias para saber negociar e trazer, se não todas, os principais tópicos com relação à atuação do meu controle sanitário no meu território, como modernizar a vigilância sanitária, como trazer essa transversalidade, essa integralidade dessas ações de vigilância sanitária, junto à Secretaria de Saúde. Próximo, por favor. Então, para quem ainda não conhece o manual, principalmente como esse evento está sendo gravado, para aqueles que ainda não o conhecem, nós temos aqui então o nosso manual, é só clicar, clicar não, apontar à câmera o carry code, e você ter acesso ao manual. Para aqueles que ainda não conhecem, que não têm acesso, por favor. Ainda não. Está pronto. A Dinah está aqui do lado. Nós vamos atualizar. Calma. Faremos toda a divulgação lá. Lá em João Pessoa. João Pessoa vai ser o local. mais importante que o código possa oferecer subsídios aos gestores de saúde, aos legisladores, à própria sociedade, quanto ao aprimoramento, à inovação e à modernização do arcabouço técnico-jurídico dos órgãos de vigilância sanitária. Esse é o principal intuito e o resultado que queremos alcançar com o manual. Com os cursos de capacitação que nós estamos oferecendo, com essas oficinas e, por ventura, os cursos de capacitação que a gente foi oferecer aos gestores para a atuação da vigilância sanitária. Trabalhar requisitos harmonizados dessa construção, de um modelo lógico para gestão e avaliação dos condicionantes determinantes da saúde, considerando os objetos de regulação e controle sanitário. para a gente conseguir trazer isso para vocês, e vocês poderem disseminar esses conteúdos aos demais municípios, demais estados, é fundamental para isso, para a gente poder ter a universalidade e a integralidade das ações de vigilância sanitária em todo o país. Próximo, por favor. Então, mais uma vez, por que nós queremos, e a gente vai repetir, por que eu preciso ter um código sanitário atualizado? Por que eu preciso ter um arcabouço jurídico atualizado? É para alinhar essas mudanças sociais. Para eu ter incorporado e atualizado os novos conceitos e objetos de atuação de vigilância sanitária. Definições e processos de trabalho sejam constantemente sendo aprimorados e que necessitam de acompanhamento das ações de vigilância sanitária de forma de proteger a integridade e a saúde. E nós só podemos fazer isso se a gente tiver normativos mais atuais, mais inovadores, de forma que eu possa atuar de forma mais segura, mais eficiente. Próximo. Então, já encaminhando para o final, que resultados nós esperamos entregar nesse projeto que nós estamos integrando agora nesse mês de setembro e outubro, até o final de novembro, que nós estaremos integrando ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária? Que resultados são esses desse projeto que vocês ajudaram a construir? O desenvolvimento e a capacitação dos entes do SNVS com relação a todas essas dez diretrizes? A adoção de requisitos e práticas de um modelo de revisão dos códigos e reglamentos sanitários? E a promoção de ações que visam a melhoria e eficiência da regulação e o controle, de modo que as respostas sejam oportunas. Próximo. Bom, aí a nossa primeira pergunta, a nossa primeira dinâmica. Aponte o carry code e vamos perguntar, pergunto a vocês. Quais são as expectativas? Depois que todo esse processo, desde fevereiro, não é isso, vamos começar, desde fevereiro. 14 de fevereiro. Estamos agora no dia 26 de setembro. Quais foram as suas expectativas? Eu acho que o sistema vai funcionar, vão lá receber um código, começam a votar. Apareceu aí? Comecem a votar aí. Por favor, passa aí a... Espera que funcione. Vai funcionar. Apareceu o código, por aí? Volta aí a pergunta. Ih, funcionou. Apareceu até aí agora. Vai compartilhar, por favor. Vai em presente. 11 respostas. Opa! Ih, funciona legal. Vai dizer que não estou ficando legal com isso aí. Tempo real, né? Tempo real. Resposta de todos os colegas aí. 11 respostas. Eu tenho 40 pessoas aí. Por favor, gente. Respondem aí. Eu estou ficando craque nesse negócio. 20 só? Tem 40 pessoas aqui. Vamos lá, gente. Enquanto não tiver 40 respostas ali. 21. 22. Modernização está ganhando aí. Cabeça, isso aí, modernização. 25 respostas, tem mais gente. Entenda que esse é o intuito nosso. Expectativas que eu quero alcançar. Quais são essas expectativas? O que eu quero alcançar no meu município, no meu estado? E o que o código pode trazer? O que o meu novo código sanitário, o novo arcabouço de técnico jurídico no meu município pode trazer expectativas? Eu acho que está todo mundo claro aqui que a questão da modernização, a forma de atuar tem que ser diferente. Não posso ser mais como eu fazia. Para quem não sabe ainda, eu falei isso, mas quando eu estava no Rio de Janeiro, lá em 1999, a vigilância lá na Rua México, 128, sétimo andar, era bater carimbo. É o que a gente fazia. Recebia a petição, carimbava a petição, dava licença. Fazia vigilância sanitária? O carimbo da licença é vigilância sanitária? O cartório? Sempre declara com a vigilância sanitária como cartório. Ela é um cartório? É, faz parte. Mas tem que ser tatuada de maneira diferente, de forma dinâmica. De forma que realmente possa diminuir os agravos, considerar os agravos da saúde no seu território. Chegamos a 31. Tem mais gente aí, gente. Mas é isso. Então, muitas... É alta, é fantástico, eu acho que tem de fantástico. A inovação é atualização e agilidade. Eu acho que são palavras, termos que a gente tem que levar para o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Muito bem. Dito isso, encerro aqui, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, fico muito feliz. Desculpa se eu me estendi, está de novo. Não, tranquilo. Mas esse é o trabalho de toda a equipe da SNVS. E gostaríamos que esse trabalho fosse reproduzido e divulgado para todos os entes. Porque você chegue lá no seu município, na sua região de saúde, no seu estado, e fale, caramba, eu participei desse projeto, aqui estão os resultados que eu pude entregar à minha população. e isso aqui que eu gostaria de replicar e de divulgar para todos os demais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Bom, dando continuidade, ato contínuo, Diná, por favor. Jonas, fique à vontade, agora a palavra fica com a Diná, que vai começar a sua aula. Agora é o dever, agora é aula. Agora todo mundo virou aluno. Diná, por favor, fique à vontade se quiser usar o cúbito aqui. Eu prefiro aqui, que eu enxergo melhor aqui. Está ótimo. Então, por favor, é apresentação 2, não é isso? É, técnicas legislativas. Técnicas legislativas. Apresentação, não, é técnicas legislativas. É a 3? Está com 3? Então, vamos lá. Por favor, se não é a 2. Acho que eu troquei. Vamos ver se está certinha. Passa, por favor. Vê se está certa. Mais uma. É essa aí. Perfeito. Obrigado. Palavra é sua, querida. Obrigada. Bom, gente, o Alex já fez toda uma retrospectiva daquilo que nós trabalhamos, desde fevereiro, em particular, a SNVS, desde 2020, e, de fevereiro para cá, nós ampliamos, foram várias negociações, inclusive com o Conasemes, com o Conas, justamente para a amplitude desse projeto, para que ele alcançasse mais municípios, mais estados. Tendo em vista que todos nós só trabalhamos com base em uma legislação. Então, a legislação é o que nos dá suporte técnico, suporte jurídico, para que nós bem executemos as nossas ações, com segurança, mais do que segurança jurídica, segurança técnica, autonomia, empoderamento, e é para isso que essa norma, que as normas, num sentido social, elas ofertam para nós. Mas, para que nós lancemos essas normas no mundo jurídico, nós precisamos nos utilizar de técnicas legislativas para que o nosso objetivo de fato seja alcançado. Então, para isso, nós utilizamos as técnicas legislativas. O que são essas técnicas legislativas? É o conjunto, são um conjunto de procedimentos e normas redacionais, por isso que na programação vocês observaram que tinha redação oficial, específicas, que visam a elaboração de um texto que terá repercussão no mundo jurídico. Então, desde quando nós trabalhamos, eu gosto muito de falar isso, principalmente nas aulas de processo administrativo sanitário, antes de nós estarmos ali, simplesmente, escrevendo um ato administrativo, porque fazer lei também faz parte do rol dos atos administrativos, nós estamos, antes de tudo, realizando ali atos jurídicos, porque os atos administrativos, eles são uma espécie apenas do gênero ato jurídico. Então, essas normas, elas terão uma repercussão no mundo jurídico. Então, é preciso que ela saia lá do forno da forma correta para que a gente evite problemas no futuro. Então, elaborar as leis exige, antes de tudo, bom senso e responsabilidade, pois, interfere direto e indiretamente na vida das pessoas. Vocês sabem que a vigilância sanitária, ela, por si só, ela já interfere em dois direitos fundamentais do cidadão, o direito à liberdade e o direito de propriedade. Então, são dois direitos que, ante a supremacia do interesse público, eles deixam de ser absolutos, embora estejam previstos constitucionalmente, mas eles passam a ser relativos, porque a supremacia do interesse público é quem vai, de fato, prevalecer. Então, querendo ou não, direto ou indiretamente, nós estamos aqui com responsabilidade e, porque vai mudar a vida das pessoas. Observem, a Alex fez menção ao mais recente, o que está mais recente no ordenamento jurídico, a inclusão da linha A, no artigo 28 da meia, 437, nós já estamos diante de uma previsibilidade, que a gente vai conversar depois, estamos diante de uma previsibilidade que é cogente. A previsibilidade, sim. O firmamento do termo de compromisso, vamos lá, vamos interpretar a lei. Então, a gente está... Trabalhar em vigilância é isso, a gente está o tempo todo diante de novas tecnologias, diante de novos objetos de controle e, principalmente, diante também de novas normas jurídicas que acabam por influenciar nas nossas ações. A gente ia imaginar, embora a gente já fizesse esses termos de compromisso de forma não oficial, a gente já fazia, muitas vigilâncias já faziam. Mas a gente ia imaginar que, logo agora, no apagar das luzes, no final do projeto, iria ter uma lei que... Eita, então, espera aí, vamos ter que incluir isso dentro da nossa minuta. A gente não pensava. Porque as leis surgem e a gente tem que ir também acompanhando. Então, querendo ou não, nós temos que ter bom senso e responsabilidade na feitura dessas normas. Uma norma mal feita, ela pode surtir o efeito contrário do esperado. Além dela não produzir efeito, ela pode produzir um efeito indesejado. Pode trazer ainda mais dúvidas à questão do que se pretendia esclarecer. É por isso que muitas leis, elas carecem de uma regulamentação. Inclusive, a própria lei, acho que é 14.121, se me corrija ou se eu estiver errada. Mas essa lei, ela já diz que o detalhamento é feito por meio de uma regulamentação. Porque a lei, muitas vezes, ela não se exaure em si mesma. Então, é preciso que a gente utilize... A própria 6437, por exemplo, ela carece de regulamentações. e nós vimos isso presencialmente em algumas oficinas que deu tempo. Minas, por exemplo, foi... Valmir. A gente conseguiu ler a parte, trabalhar a parte de processo administrativo e o quanto a lei 6437, ela é carente em assuntos relativos aos prazos, à contagem desses prazos, à fase pré-processual que só veio acontecer agora, penalidades. Então, assim, às vezes, gente, a lei, ela não se exaure, via de regra, ela não se exaure em si mesma. É preciso de uma regulamentação. E ela ainda pode macular o mundo jurídico e dar margem a desnecessárias batalhas jurídicas. Então, o ideal é que a gente, efetivamente, ao lançar uma norma no mundo jurídico, ela nos traga mais benefícios do que prejuízos. Certo? Pode passar. Então, as técnicas legislativas são um conjunto de regras gramaticais e estruturais que são empregadas na elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Nem todos aqui, vou dar o exemplo do Mato Grosso do Sul, nem todos aqui vão revogar toda a parte de vigilância sanitária. Não é isso, Matheus? Ele fez inclusões importantes com base nas diretrizes que, porventura, ele já tinha verificado que o seu código vigente estava carente. Outros aqui sequer tinham um código sanitário. Não é isso, Adriana? gente, imaginem para um município que tem o maior PIB, isso não é uma crítica, não. Adriana, nós somos amigas. E, se ela não utiliza algumas coisas da lei do Estado, não, nós não temos código sanitário. Então, vocês imaginam o ganho que o município tem, gente, quando eles, de fato, somente se valiam de leis nacionais, de leis estaduais, o que não é para eles, hoje, ter todo um norte, ofertado pelo manual, para ter as ações de forma muito mais autônoma, com segurança jurídica, e outra, que é o principal, com a cara do município dela. Porque, observem, que, embora sejam do mesmo território cearense, o município de... Ai, meu Deus. Eusébio, estava na cabeça ao Fenas, o município de Eusébio tem particularidades que o Estado em si, a vigilância do Estado do Ceará, não tem, não é isso, uma Kelly? Então, a lei, gente, que a gente venha a produzir, ela vai trazer efeito no mundo jurídico, e o ideal é que esse efeito, de fato, seja muito mais benéfico, traga muito mais esclarecimentos do que dúvidas. Pode passar. E aí, nós trabalhamos sempre com a norma jurídica primária. Que norma jurídica primária é essa? Porque normas jurídicas são leis, são decretos, são resoluções, são portarias, mas nós trabalhamos com a norma jurídica primária, é aquela que, de fato, nos dá legitimidade para fazer exigências. Então, só se faz exigências por meio de lei. E essa lei, é ela quem vai trazer segurança jurídica, clareza, objetividade, não adianta ter uma lei que fale muito bonito e não diga nada. Aquilo que seja sem efetividade, é preciso que ela seja direta, vá direta ao ponto. Tenha determinabilidade, ela não fique divagando questões que vocês, de fato, não trabalham no dia a dia. Ela tem que ser determinada. E ela tem que ter, ela tem que trazer de uma forma muito transparente qual é o objeto da proteção jurídica. São as ações de vigilância sanitária de forma muito mais segura, muito mais efetiva, muito mais autônoma. Então, a lei, ela tem que ter toda essa previsibilidade. Pode passar. E como é que estão sistematizados esses atos normativos? Gente, pelas técnicas legislativas, quando você, quando a gente observa uma lei que é lançada, ela tem um padrão, padrão uniforme, que, embora seja escrito, ele não é uma regra obrigatória, mas eles têm um padrão, digamos assim, universal. elas iniciam com livros, esses livros, eles podem ter duas partes, a parte geral e a parte especial. Eles podem ter títulos. Quem é advogado aqui sabe que, dentro dos nossos códigos que a gente trabalha, a gente vê muito isso, dado aí o direito civil, vamos imaginar assim, o código civil, a própria Constituição, o código de processo civil, o código de processo penal, eles são tão grandes, eles têm uma amplitude tão grande de assuntos que é impossível você fazer em pequenas partes, sem a observância de toda essa sistematização. Então, é muito fácil, quando você vê uma lei muito extensa, ela trazer exatamente esse modelo padrão, com livros, com títulos, com capítulos, com sessões, com sub-sessões e, por fim, os seus artigos. Isso tudo disposto em disposições preliminares, disposições gerais, disposições finais e disposições transitórias. Como eu disse, essa é uma estrutura básica, mas não é. O que a gente vê comumente, sobretudo, em leis que apenas vão ser enxertadas, digamos assim, em leis que já existem. Então, às vezes, muda-se um capítulo, insere-se uma sessão, não necessariamente inicia com toda essa sistematização de livros, de títulos. Por exemplo, aqui, eu não vi nenhuma norma que está sendo construída nessa perspectiva de livros, de títulos. É mais o quê? Capítulos, sessões, sub-sessões, seus artigos, seus parágrafos, é, não é isso? Porque se trata de uma alteração, digamos assim, mais simples e que seja, e que traga o quê? Mais praticidade para o manuseio, inclusive na tipificação, que vocês sabem o quanto isso é importante. Imagine a gente ter que fazer uma tipificação baseada nos títulos, na parte geral e tal, e tal. Então, fica muito mais complicado. Pode passar. Então, quais são os elementos constitutivos das proposições legislativas? Toda norma legislativa, ela tem três campos, digamos assim, a parte preliminar, a parte normativa e a parte final. A parte preliminar, ela vai informar o objetivo do projeto de lei, o campo de abrangência ou aplicação da norma. Então, é a parte preliminar que vai compreender a epígrafe, a emenda, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação da norma. Isso a gente vai ver exatamente cada um daqui a pouco. A parte normativa é a parte efetiva da norma. É o que vai ser mudado, é o que vai ser alterado, foi o que foi incluído, foi o que foi retirado, é a parte prática da norma, é a que trata, de fato, é o corpo do texto da lei. Então, essa parte normativa, ela se divide em artigos que podem ser subdivididos em parágrafos, em incisos, em alinhas, em itens. Dificilmente a gente vê uma lei com itens. eu até já falei isso. A lei não traz, os itens, eles são muito mais afetos às resoluções, às normas infralegais. A lei mesmo, a gente observa, ela tem os artigos, elas têm os parágrafos, os incisos e as alinhas. Esgota geralmente por aí. E aí, para que a gente redige essa proposta, também, cada artigo, ele deve exaurir aquele assunto. Lembram que eu vivi dizendo, gente, quando vocês estiverem escrevendo o artigo, não existe ponto no artigo, o ponto final, e uma complementação. Lembram que eu dizia isso? Não existe. O artigo, ele tem que se exaurir. Ele, seja em uma frase, seja em duas, seja em três, mas ele tem que terminar o assunto. Porque se vocês ainda acharem a necessidade de incluir mais alguma informação, ou passa para outro artigo, ou passa para um parágrafo, ou passa para um inciso, mas ele não pode ter continuidade de um ponto a ponto. E a parte final? A parte final, ela traz informações que são complementares, mas são necessárias à implementação da norma, como o prazo da vigência. Tem leis, inclusive, gente, que na própria parte preliminar, ela já fala da vigência, mas não é o comum. O comum é dizer realmente só o final. Inclusive, se houve cláusula de revogação, que a gente vai ver que essa cláusula de revogação, ela tem que ser específica, diferentemente, antigamente, a gente dizia, revogam-se as disposições em contrário. A gente falava isso de uma forma muito tranquila. E, a partir das técnicas, essas cláusulas, elas têm que ser, de fato, específicas, ou seja, a parte passiva, ou seja, a sociedade que vai receber aquela lei, ela tem que ter a ciência do que, de fato, está sendo revogado. É um artigo da lei? É a lei toda? É uma parte, é só a parte da vigilância? Então, é preciso que isso seja específico. É por isso que essa cláusula revogatória, ela tem que ser específica, ela é dotada de especificidade. Pode passar. Não, volta um pouquinho. Acho que pulou um. Pronto. Então, gente, essa parte preliminar, ela é composta da epígrafe, da emenda, do preâmbulo, do enunciado, do objeto e do âmbito. Qual vai ser o âmbito de aplicação dessa norma? É municipal? É estadual? Então, a gente tem que também estabelecer qual é o seu alcance de aplicação. Pode passar. E aí, a parte, o que é a epígrafe, dentro da parte preliminar? A epígrafe é aquela que é engrafada em caracteres maiúsculos, indica a espécie de proposição, é uma lei? É um decreto? O número dela, quando chega na Casa Legislativa, seja na Assembleia, seja na Câmara, e o ano da apresentação. Então, a gente vê muito lá, no início da norma, lei, número tal, de 25, 26 de setembro de 2023. A emenda é aquele espaçozinho do lado direito superior que trata, que traz o resumo claro do que aquela lei vai tratar. Ou seja, é um resumo claro e conciso do conteúdo da norma, devendo, se alterar um dispositivo de uma norma, fazer referência a ela. É na emenda também que a gente pode estabelecer esse assunto, de que vai tratar de uma revogação, de uma parte da norma, ou toda, enfim. E ela tem critérios também, sabe? A emenda, ela tem uma formalidade. Ela é grafada em itálico, a gente nunca vê essa particularidade, mas ela é grafada em itálico com a inicial minúscula. E ela, se for resumida, ela deve manter todos os termos essenciais para a indicação da norma alterada. Então, a emenda é aquilo que diz assim, estabelece, dispõe sobre a instituição do Código Sanitário no município tal. É aquele resumo conciso que mostra do que vai tratar a lei. O preâmbulo, ele indica o órgão que propõe a lei, e este vai se utilizar de formas verbais. O que aquela norma vai fazer? Ela vai decretar? Ela vai resolver? Ou ela vai promulgar? Vai depender dos termos de competência que ele esteja investido. Se for o governador, ele tanto pode decretar como ele pode promulgar. Vai depender do ente federativo que esteja, de fato, criando aquela norma. O enunciado do objeto e o âmbito de aplicação, geralmente, gente, no primeiro artigo da norma, já se indica também o objeto da lei. Lembrem que a emenda é uma forma resumida, mas, a partir do início da lei, de fato, a gente vai trazer as informações referentes ao objeto da norma. O que ele está sendo, o que está ali sendo proposto? E também, qual é o âmbito de aplicação da norma e qual é a sua validade, que aí essas informações, elas terão que ser bem especificadas. A data em que a lei passará a ser aplicada, sempre de forma expressa. Observem que, nesse enunciado aí, vocês também podem ver isso lá no final da norma, que é o prazo de vigência. Quando é que essa lei vai entrar em vigência? Esse prazo, inclusive, ele tem que ser um prazo razoável, de modo a ser possível a adaptação da sociedade das instituições a essa nova regra. Pode passar. Gente, a sistemática jurídica, ela tem uma, como é que eu posso dizer, ela tem uma forma padrão das leis entrarem no mundo jurídico, via de regra, são 45 dias. Então, mas, esse prazo, embora seja previsto legalmente, a gente vê leis que podem trazer um prazo maior para que a adaptabilidade da sociedade, ela, de fato, venha a considerar aquela norma de uma forma mais tranquila no seu cotidiano. Então, embora a lei preveja que essa lei deve entrar em vigência com 45 dias, isto aí ia depender da sua justificativa, se for uma mudança muito abrupta, de correlação, esse prazo pode ser estendido, vai depender da sua fundamentação. Então, essa parte normativa, como eu já falei, ela compreende o texto da norma, a matéria de que trata a proposta da norma. Então, observem que existe também uma regra obrigatória, e aí essa regra, de fato, é obrigatória. Você, por exemplo, vai sempre iniciar uma norma por um artigo. Esse artigo tem uma cabeça, que a gente chama no cotidiano jurídico de caput. O caput é a cabeça do artigo, é aquele que vai inaugurar o texto da lei. Então, essa ordem, gente, ela tem que ser cumprida com rigor. Artigo, inciso, alinha, e, por fim, o item, se houver, que é muito menos comum. O artigo, ele pode, depois que ele se exaure, ele pode ser, inclusive, um parágrafo. É a exceção. O artigo, ele pode passar do artigo diretamente para um inciso, mas ele pode passar também diretamente para um parágrafo, que é o que a gente vê de mais comum. É primeiro um parágrafo e depois os incisos. E aí segue essa linha normalmente. Isso é fácil de compreender, porque a gente já vinha trabalhando isso. Pode passar. Já a parte, na parte normativa ainda, quando a gente fala de artigo, eu já falei, o artigo, ele encerra um assunto. Ele não tem como falar sobre várias questões ao mesmo tempo. Se for para falar em várias questões ao mesmo tempo, vamos colocar vários artigos. Ou vamos subdividi-los em incisos ou parágrafos, porque a gente já sabe que isso é possível. Então, via de regra, ele encerra um assunto, ele sempre inicia por letra maiúscula, ele fixa no capto e, a princípio, a norma geral, deixando os parágrafos para as restrições ou para as exceções. Gente, eu gosto de brincar e dizer assim, o parágrafo ou o inciso são os filhos do artigo. Então, a mãe diz uma coisa e os filhos e os seus filhinhos, sejam eles incisos ou os parágrafos, eles vão tentar explicar de uma forma mais detalhada. A mãe, ela explica de uma forma geral e os filhos vão explicar de forma detalhada. Então, é para isso que servem os incisos e os parágrafos, para eles explicarem ou detalharem algo que lá, na geral, não foi dito, na cabeça do artigo. O artigo, ele se enumera sempre por algarismos arábicos, isso também a gente já estudou quando nós falamos sobre processo administrativo sanitário. A gente diz artigo 1, artigo 2, artigo 9, mas, a partir do artigo 9, artigo 10, em diante, a gente fala, a gente não vai dizer artigo 11, a gente diz artigo 11. E aí, o legislador foi sábio, porque, a partir daí, são números ordinais. E aí, vamos lá, o Código Civil, mais de 800 artigos, como é que a gente ia colocar isso em ordem? Eu mesma não sei. Então, a gente ia acabar falando errado. Então, números ordinais até o 10. Tem literatura que fala até o 9, e, a partir daí, números ordinais. Mas, nas técnicas legislativas do Senado, eles incorporam o artigo 10, para que a gente fale em número arábico, sem ser em ordem. A abreviação. Lembram que eu falei muito nas aulas remotas? Gente, a gente não abrevia. Na administração pública, não se abrevia nada. Tem algumas exceções, obviamente. A técnica legislativa prevê a alteração do artigo, por exemplo, a abreviação do artigo, a RT, se for mais de um, a RTS, seja singular ou plural, e sempre seguida do número que vai ser o artigo, seja ele ordinal ou arábico ou ordinal. E sempre grafado por extenso. Pode passar. já o parágrafo, como eu já falei, é o complemento do aditivo ou restritivo do capto e do artigo, porque a gente pode inserir alguma coisa, um detalhamento a mais, ou restringir. Então, ele sempre também inicia com a letra maiúscula, vocês sabem que o parágrafo é aquele S dentro de um outro S. Ele também se enumera conforme as normas aplicáveis ao seu grupo, ou seja, também vai ser parágrafo primeiro até o nono ou décimo e, a partir daí, parágrafo 11, parágrafo 12, segue a mesma lógica. É muito difícil a gente ver um artigo com muitos parágrafos assim. Não fica prático. Ou faz outro artigo ou subdivide aquele parágrafo em incisos. Fica mais tranquilo da gente fazer as observações e o detalhamento. Como eu já falei, ele se representa por esse sinal. ele, quando se tratar de parágrafo único, lembra? Até pelo que eu já disse agora há pouco, não existe substituição de palavras. Então, se você vai ter apenas um parágrafo único do seu artigo, aquele parágrafo único, ele tem que ser extenso. Aí tem gente que diz assim, mas eu posso fazer vários parágrafos únicos? Claro que não. Eu já recebi essa... Eu posso fazer vários parágrafos únicos? Opa! Único, um só. Então, se você tiver mais coisas a dizer sobre aquele artigo, coloque vários parágrafos. Certo? Compreender um único período, eles geralmente compreendem um único período também, encerra-se com ponto final, podendo desdobrar-se em incisos. Gente, é muito comum a gente ver um parágrafo, e olha que a gente, às vezes, não se apercebe disso. Ver o parágrafo e no final tem um ponto e vírgula. Não. Sempre, artigos e parágrafos, eles encerram um assunto. Já os incisos, não. Os incisos, eles podem ser com ponto e vírgula. Por quê? Eles têm, às vezes, vários, são vários detalhamentos que, de repente, precisa de mais do que um inciso. Exige o inciso 2, o inciso 3, e por aí vai. Pode passar. Os incisos é o desdobramento do caput, seja do artigo ou seja do parágrafo. Lembra que eu falei isso aqui? O inciso, ele tanto pode ser desdobrado do próprio artigo como do parágrafo. Então, ele também se destina à enumeração e ele deve empregar também peculiaridades. Algarismos romanos, olha a diferença. Os incisos, a gente não pode tratá-los como número. Isso na tipificação, quando você for tipificar, se você grafar o inciso com um número ordinal ou um número cardinal, por exemplo, vai estar errado. E o advogado vai dizer, meu cliente está com a sua ampla defesa e o seu contraditório comprometido, porque eu não achei esse inciso. e o advogado diz isso mesmo. E ele está errado? Ah, não, ele está certo. Porque o inciso é em números romanos. Ele tem, ele começa, e fora o número romano, ele ainda tem um tracinho que é o travessão. Então, ele não é um inciso, um número romano e um ponto, como é também comum a gente ver. Inicial minúscula. Olha a diferença aí do parágrafo e do artigo e do artigo que começam com letra maiúscula. O inciso é inicial minúscula. Dois pontos antes das alinhas, em caso, ele se desdobre. Então, se o inciso, ele precisa ter um detalhamento em forma de alinhas, porque eu não posso ter um desdobramento com algo maior do que ele, tem que ser menor, a linha é menor. Então, ele vai ser grafado com os dois pontos e começa o esclarecimento na linha. Pode passar. Gente, é muita informação para vocês absorverem isso, mas vocês vão estar, vocês têm acesso a isso aqui. Vai estar tudo lá no Teams, não é, Alex? Eu sei que é muita informação, ninguém está aqui para decorar isso, nem para escrever. Vocês apenas, quando vocês forem fazer a revisão redacional, bibliográfica, de português, vocês vão começar a verificar isso. A linha, a linha, como eu já falei, o desdobramento do inciso, também indicada por letra minúscula, seguida de parêntese. Gente, a linha, via de regra, ela não é uma letra maiúscula, é uma letra minúscula. Agora, quando ela serve para incluir algum texto de lei, aí eu vou dar o exemplo da lei 437, com a inclusão do 28A, essa linha aí é letra maiúscula, observem na lei. É 28A, o CPC, coloca, sei lá, o 419J, vai ser sempre uma letra maiúscula, quando ela vem alterar o artigo da lei. E o item é o desdobramento da linha, indicado por algarismo também arábico, seguido de parêntese. Gente, é muito difícil, a gente ver um item seguido de parêntese. É muito difícil. O item, geralmente, são as letras do alfabeto minúscula, e já começa o texto da norma. Pode passar. Então, só para fixar essa tela aí, eles, os artigos, primeiro ao nono, a técnica legislativa do Senado, admite o décimo, a partir daí, são inicialmente números ordinais, e a partir daí são números cardinais, observe aí os parágrafos, incisos, alinhas, itens. E os sub-itens e os sub-sub-itens, que você não falou, eu não falei porque ele está muito mais afeto às normas regulamentares, como RDCs, a gente vê muito, item 4, das boas práticas de serviços de manipulação de alimentos. Está lá. Item 4. Aí você vai ver onde é que está a irregularidade que a gente aponta no alto de infração. Ah, vai estar no sub-item. E, às vezes, no sub-sub-item. Porque o item é o 4.1, digamos, e o sub-item é o 4.1, 1.2, é ali onde está a irregularidade, que é aquilo ali que você vai apontar. Pode passar. Na parte normativa, também, e o que é que vai ser mais comum da gente utilizar são as seções e as sub-seções. Essas palavras, gente, elas são sempre centralizadas no texto da norma e sempre com a inicial maiúscula. Eu já vi muitas minutas que têm a palavra sessão. É bom dar destaque, mas, pela técnica, só a letrinha dela, essa é com letra maiúscula. O resto são... Oi? São muitos detalhes. Então, tanto a sessão como a sub-sessão, elas também são centralizadas com a letra maiúscula, apenas a primeira. E em negrito, viu? Ainda tem essa. Mas, ó, é possível, é claro que estaria errada, a gente ainda não tinha tido essa aula, não é, Alex? Então, assim, é natural que vocês tenham erros, mas isso aí são coisas mais rápidas de fazer. Pode passar. Já na parte normativa, a que inaugura o tema, que são os capítulos, são os títulos, são os livros, são as partes, seja geral ou especial, sejam as disposições preliminares, gerais, finais, transitórias. Estas, sim, também centralizadas, só que aí a grafia delas é de letra maiúscula, toda ela. E os seus respectivos nomes também serão grafados em negritos. Com a... Seus respect... Não, tem um erro aí, viu, gente? Apenas com as iniciais maiúsculas. Não, isso aí eu acho que foi um errinho. Essa parte, que inaugura temas, elas são todas com letra maiúscula. Somente as palavras seção, subseção, é que tem apenas a inicial maiúscula. Desculpa aí o erro. Pode passar. E na parte final, a parte final da norma, também tem uma ordem, e essa ordem é obrigatória. Primeiramente, as disposições sobre medidas necessárias à implementação da parte normativa. nesse momento, essas disposições, gente, elas apresentam-se os meios para a efetividade da norma. Geralmente, a gente não vê isso de uma forma muito prática na norma, porque a norma, ela vai dizendo tudo, o que é preciso, o que vai mudar, o que vai alterar. E essas medidas de como essa lei será a efetividade, a gente só vê quando ela está falando da vigência, porque ela diz, muitas vezes, que serão observadas no prazo X a efetividade das normas. Pode ser também que, nesse momento, a gente possa dizer que, de repente, essa lei pode passar por uma revisão em dois anos, em três anos, para que se tenha a efetividade da norma. Então, eu acho muito interessante, até porque dá um alerta ao legislativo que, em algum momento, ele vai ter que rever. A gente não fica refém se eles queiram ou não revisar a norma. Então, eu acho importante a gente trazer essa informação. Nas disposições transitórias, são aquelas normas de transição que disciplinam, durante um certo tempo, a transição de um sistema antigo para o novo. Bom, vocês vão ter que fazer um juízo de valor aí. Será que eu preciso de um... Será que eu vou ter esse período de transição daquilo que era anterior para o que é atual? Pode. Não tem importância. Pois é, tem muita mudança aí, tanto no licenciamento como na própria formalização dos termos de compromisso. Se bem que eu penso assim, geralmente, gente, quando a gente pensa de transição, a gente pensa em uma coisa que era bem simplesinha para uma coisa bem mais complexa para a sociedade. Às vezes, isso aí se traduz em algo que seja mais penoso para a sociedade. Eu não vejo aqui, aí é a minha visão, eu não vejo aqui algo que precise de uma transição, porque só vai do que estava um pouco ruim para o que está bom. Então, eu não vejo a necessidade de uma regra de transição. Agora, eu vejo, sim, talvez, uma necessidade de um prazo maior do que os 45 dias, só para que a sociedade, principalmente no que vem quando a gente fala de licenciamento, que ela venha a se empoderar, ela venha a ficar, a se acostumar, vamos imaginar assim, que ela venha a se acostumar com a edição da nova norma. Por exemplo, vou dar o exemplo de Eusébio. Eusébio, vamos lá, fazer processo administrativo sanitário. Toda a equipe da Adriana fazia processo administrativo sanitário com base na lei estadual e na lei federal. A partir de agora, ela vai ter uma minuta própria para tipificar e fundamentar os seus atos administrativos. Até para a equipe da Adriana, vai precisar de um tempo para que eles se acostumem. Não é isso? Eu estava falando com alguém aqui, acho que foi com o pessoal de Vitória, Vitória não, do Estado do Espírito Santo. Às vezes, gente, a gente mudar uma conduta interna já é difícil. Imagina a sociedade acolher isso. Então, vocês vão ter que fazer um juízo de valor e fazer essas reflexões mesmo. Eu preciso de um tempo a mais para que essa norma seja assimilada pela sociedade? Então, isso vocês vão ter que falar, vão ter que pensar. A cláusula de vigência, já falei aqui, via de regras, normas, elas vigoram a partir da sua publicação em 45 dias. Está lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro. Só que, como eu já falei, essa é uma ordem, mas, se de repente a gente achar que isso é, que precisa de um tempo maior, aí vocês podem fazer essa justificativa. E a cláusula revogatória, que aí, essa cláusula revogatória, ela tem que ser específica, ela deve indicar expressamente quais são os textos, os dispositivos da lei, ou que leis, se a lei toda será revogada. Então, se ela, de fato, isso que está na lei complementar 95, lá de 98, que vede a expressão revogam-se as disposições em contrário, porque fica uma coisa muito genérica e a gente sabe que a generalidade traz a nulidade. Então, a gente tem que ser específico, o pessoal do Mato Grosso do Sul, por exemplo, eles serão específicos naquilo que eles vão revogar, porque o código deles não vai ser revogado. apenas alguns textos e alguns artigos. Oi? Pode falar. Pode falar. Veja só, a ementa... Vamos lá, vamos lembrar a letra... Só para fazer, quem quiser, é só levantar a mão que a equipe passa o microfone, porque como está sendo gravado, a sua dúvida, se a gente vai ajudar o pessoal depois... Ah, ótimo. Então, eu vou repetir, bem, bem... Eu perguntei, se na ementa você já indicar que a lei, de modo geral, passa a vigorar com a seguinte redação, e aí coloca tudo, o que foi novo e o que foi mudado, então isso aí dispensa a cláusula revogatória no caso de muitos dispositivos a serem revogados. Eu, assim, é uma coisa minha, sabe, João? Eu não gosto de ementas muito grandes, mas, por exemplo, a lei de liberdade econômica, veja a ementa daquela lei, é gigantesca, até para a gente fazer a referência dela da raiva, a referência bibliográfica dela da raiva, que quando eu penso que eu ainda estou, que eu já vou passar para outra referência, ainda está ela lá, quase duas páginas. Eu, particularmente, não gosto, eu prefiro que isso seja feito ao final, mas isso não é a regra. Mas eu digo assim, o que importa é que você seja expressa e específico. Pode ser na ementa, como pode ser no final, não tem problema, aí fica a critério de vocês. Mas eu digo a redação simples, a lei passa a vigorar com a seguinte redação, e aí não diz nada, aí bota o corpo da lei inteiro. Não, não, a ementa, ela tem que esclarecer o objeto da norma. Se a gente voltar um pouquinho, cadê o menino? Se voltar um pouquinho para a ementa, ele vai dizer exatamente o que precisa ter na ementa. Altera a lei e tal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Exato. Resolve? Resolve. Mas você tem que dizer o que é que ela veio, qual é o propósito dela. Volta lá. Volta um pouquinho na parte da ementa. Ó, aí, voltou. É um resumo claro, fiel e conciso do conteúdo do projeto, devendo-se, se alterar dispositivo de outra norma, a ela fazer referência. Então, você pode fazer referência à outra norma que vai ser alterada, revisada, só que o que você não pode é extrair a informação mais precisa, que é o conteúdo da norma de uma forma simples. Pronto. Esta lei, esta lei, esta lei altera a lei tal, que passa a vigorar com a seguinte redação, para atualizar o Código Sanitário para o município. Você já disse o conteúdo do projeto, que é a alteração do Código Sanitário. Aí, nesse caso, não precisa das revogatórias lá, dizendo que está o apelo tal, tal. Eu estava me referindo ao que você falou, que vão ter que mudar muitos dispositivos, tem que ser específico. Tem que ser específico. Não pode ser genérico. Certíssimo. Pode passar. Terminando, viu, minha gente? Vou dar um intervalo. Vamos lá. Pode passar. Então, está aí. Está vendo? Pronto. Pronto. Olha aí, João, a sua resposta. Na emenda, altera o artigo 1º da Lei X, que autoriza a doação de imóvel do município. Então, ele já traz o que ela vai alterar, mas já diz, de uma forma bem singela, o conteúdo da norma, que é a doação de imóvel do município, ao município. Então, a epígrafe, o número lá, projeto de lei e tal, a emenda, a parte normativa e a parte final. Pode passar. E aí, gente, depois que a gente faz isso, a gente precisa fazer uma justificativa. Essa justificativa é extremamente importante, porque é nela que serão detalhados os problemas que levaram vocês a pensarem em uma solução e demonstrar por que aquilo que vocês estão propondo no seu código sanitário é uma boa solução. Então, nessa justificativa, a gente tem que trazer os problemas que vocês vêm enfrentando com o código vigente, tal como ele está, tal como ele se apresenta, quais são os motivos que estão levando vocês a mudarem a lei, qual é a perspectiva socioeconômica, qual é a perspectiva cultural, qual é a perspectiva jurídica em face das novas normas. O Alex apresentou quando ele estava falando da realidade jurídica vigente. Nós, hoje, para códigos aqui, que em sua maioria é da década de 80, de 80 até 90, então, o que mudou? A gente sabe o que mudou. Então, mostrar, dar essa justificativa com base nesses argumentos. E outra, propondo a solução, e essa solução será a mudança da lei. E essa solução tem que estar para e passo contida nessa justificativa. Então, é preciso que a gente tenha a observar nessa justificativa. Geralmente, quem faz isso, viu, minha gente, quando chega lá na procuradoria, seja ela do Estado ou do município, quem faz isso é o advogado, porque domina melhor essa técnica. Lógico, se tiver um advogado dentro da vigilância, ele já vai fazer isso. Mas o advogado, ele tem essa, o procurador, ele tem essa prerrogativa. isso eles sabem. Eles podem não saber... Oi? Né, Tilde? Eles podem não saber a parte normativa da regra, mas a parte das técnicas, o advogado vai saber. Seja ele do município, do Estado, o procurador vai saber. Então, quanto a isso, vocês não se preocupem. Se preocupem em dar a eles os fundamentos para que ele faça uma boa redação. ele vai ter que observar a grafia, a acentuação, a pontuação, o vocabulário adequado. Isso chama a atenção do parlamentar. Minha gente, se chegar a uma justificativa pífia, uma justificativa que não esteja... Nós estamos ali falando com a Casa Legislativa, com outro poder. Esse poder tem que ser tratado da forma coloquial, de uma forma solene. Não é nem coloquial, é uma forma solene, desculpa, é uma forma solene. Então, é preciso que a gente traga, sim, uma redação realmente à altura do outro poder. Pode passar. Então, quais são as linhas de argumentação que vocês devem repassar para o pessoal da procuradoria? Primeiro, fazer uma linha do tempo entre a lei vigente até a lei atual. Mostrar toda essa mudança, como eu já falei, socioeconômica, cultural, jurídica. Estabelecer as mudanças estruturantes da legislação do SUS. Nós temos aqui muitas mudanças estruturantes na própria legislação do SUS. Apontar isto é importante. Mostrar a elevada importância para o planejamento. Mostrar que, inclusive, a nova lei, do jeito que está sendo proposta, ela vai ter impacto no seu planejamento. Apontar a necessidade, aliás, apontar a atualização das políticas de saúde do território, apontar a necessidade de adequação, seja da legislação estadual, seja da municipal, dominar o assunto, ter argumentos consistentes e maduros para tratar com o superior hierárquico e saber quais os pontos que se precisa argumentar. e mostrar também que a proposição legislativa assegurará o bem-estar da população. Essa palavrinha, bem-estar da população, já é o gatilho para o parlamento dizer, bom, então é bom. Porque eles fazem algumas perguntas críticas. Vai ter dinheiro para o pessoal gastar? Eles fazem logo essa pergunta. Vai ter impacto econômico? é a primeira pergunta. Bom, não sei, vai depender, mas a gente não precisa dizer essas coisas muito no detalhamento, não, porque a gente pode também assustar, não é? Então, a gente tem que ter, sabe aquele jogo de cintura? Vocês vão ver na técnica de negociação parlamentar, vocês vão ver que a gente também não pode ser assim, tão, dizer tudo. Primeiro que eles não vão querer ouvir. Eles querem o principal. Isso aí a gente vai ver depois. Pode passar. Pronto. Então, depois que a gente faz a lei, depois que a gente começa a trabalhar todos esses pontos, que a gente vai apresentar essa justificativa, aí começa o nosso momento do ganhar, ganhar aquele parlamentar para que ele faça aquilo que a gente pretende, que é lançar no mundo jurídico a nossa norma. E, para isso, a gente precisa, de fato, utilizar as técnicas para que a minuta a gente não fique voltando, sabe, para a diligência. Primeiro, que muitos de vocês aqui, estados e municípios, o estado, ele geralmente, ele tem um decreto que fala sobre as técnicas e que segue essas aqui, que são as técnicas nacionais. mas eles têm decretos que dizem exatamente como é que se faz a propositura das leis, então, é importante que vocês procurem a de vocês, seja do estado, seja do município. E aí, sim, é quando a gente começa a arregaçar as mangas para que a gente consiga a aprovação da lei. Certo? Obrigada. Vamos para o intervalo agora, não é, Alex? Obrigada. Na volta, a gente fala da negociação. Obrigada. 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 Aqui o microfone para a Zé, para a Jane. Vamos lá, tirar algumas dúvidas, então, mas a gente dá 15 minutinhos para vocês irem no toalete, esticar as pernas. Sim, por favor. Bom dia, Jeane, de Vitória, Espírito Santo. Queria que você colocasse um pouquinho sobre a sua experiência a respeito da publicidade. Da norma ou de uma norma... É, da norma, e eu falo isso porque a gente teve uma experiência recente, Vitória, que publicou seu código esse ano, foi um código de vigilância em saúde. A gente tinha muitas fragilidades, precisava institucionalizar o sistema de vigilância em saúde, de, então, nós oportunizamos por meio do código trazer a codificação de todo o sistema. E nós colocamos em consulta pública o código. Além de colocar em consulta pública, encaminhamos e-mails para várias instituições, todas com interesse na matéria. Tivemos poucas contribuições, esperávamos muito mais. Para todos os conselhos, para todos os sindicatos, para todas as associações, todos que tivessem interesse na matéria. E, ainda assim, quando foi para a Câmara, foi onde a gente teve os maiores embates, por questões que envolvem mesmo a rotina, a vida das pessoas, e mais ainda por questões internas. E eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, o que você acha disso. Bom, o princípio da publicidade, ele está incerto lá em um dos cinco, expressos, princípios expressos da Constituição Federal, está lá no artigo 37. Ato administrativo, eu já falei aqui, é a espécie do gênero ato jurídico. Todos os atos jurídicos, eles têm que ser públicos, ressalvados, os que são resguardados, segredo de justiça. Mas, via de regra, todos são públicos. Infelizmente, a sociedade ainda não se aprimorou desse benefício, que é você participar, ter um momento de fala por meio das consultas públicas. Eu falo um pouquinho das consultas públicas quando a gente está falando da negociação parlamentar. Então, assim, eu fiquei feliz até quando a Vitória se mostrou interessada para ingressar o projeto, e eu já sabia de antemão que vocês já estavam naquela fase de publicação realmente da lei. não foi isso? Eu acho que ela foi publicada em março, não é isso? E a gente começou em fevereiro, então, eu já sabia que não ia dar tempo de nenhuma alteração para o município de Vitória. E aí, ao longo do trabalho, a Andressa dizia, Dinah, isso a gente não colocou na norma, isso a gente não colocou. Eu digo, calma, isso pode ser regulamentado por meio de um decreto, que fica muito mais tranquilo até. Vocês não vão precisar movimentar toda a máquina legislativa para fazer um decreto, o próprio prefeito pode fazer o decreto. Então, fica até mais fácil, porque a gente está ali no mesmo ambiente. Então, assim, é importante essa parte de publicização, é mais do que importante, é legal. Trazer essas contribuições é muito importante, mas a gente não pode se apegar só a essas contribuições, porque a gente sabe que são muito restritas. As pessoas não querem parar para poder escrever, para poder olhar para dentro de si e dizer, isso aqui me incomoda. Então, eu vou pedir para que a vigilância sanitária traga algum artigo de lei que impeça esse tipo de problema, de situação que a sociedade vive. Então, assim, a publicidade, a gente não tem muito o que discutir, porque ela é constitucional. Então, tudo o que a gente faz em vigilância sanitária, ela tem que ser pública. tudo. As nossas decisões, elas têm que ser publicizadas. Aqui, não sei hoje, mas a Anvisa, até o alto de infração, ela publicava. Não sei hoje se só são as decisões, mas, enfim, todo o ato decisório, ele tem que ser público. Isso está dentro da Constituição, eu não posso correr dessa, não é uma prerrogativa minha, é uma obrigação, enquanto administração pública, eu publicizar todos os atos administrativos. Agora, essa publicidade, inclusive, ela viabiliza essas trocas de experiências, mas, infelizmente, ela não é, não é, digamos assim, certo de que a publicidade vai fazer com que a gente tenha o feedback. Geralmente, os feedbacks, eles são mais críticas do que sugestões. criticar é muito mais fácil do que propor uma solução. Mas a gente não pode correr disso. Eu não sei se eu entendi bem, se você queria falar do princípio... É porque aquela história, o brasileiro, ele costuma correr atrás de um prejuízo. Ele não corre atrás para evitar o incêndio. É por isso que, quando eu falei aqui, a norma tem que ser uma norma com bom senso e responsabilidade. porque, se ela trouxer, ao invés de benefício, ela trouxer um malefício, aí a gente vai se deparar com questões judiciais e tais. Mas, enfim, é a nossa... É assim que a gente acaba vivendo, sem participar da vida pública. Infelizmente, é assim. Meu cordial bom dia a todos. Everton Manaus, AEM, diretor. Eu queria, na verdade, mais deixar um registro. A minha formação é médica, e eu achava que o médico, numa direção de uma vigilância, já iria avançar de maneira bem satisfatória. Mas eu, como diretor, encontrei certas dificuldades, justamente nessa área jurídica. Hoje eu tenho... Eu posso dizer graças a Deus, agradecer a Deus por ter a Franciane, hoje como assessora jurídica, minha assessora direta. Em breve já teremos mais uma pessoa advogada lá conosco. Mas o meu registro é esse. Agradecer à Anvisa, a senhora de Inácio esteve conosco recentemente, eu vi que, a partir daquele encontro, deu um norte, esclareceu inúmeras dúvidas na questão jurídica do processo, nos deixa mais à vontade, mais confortável. E depois, em seguida, o Alex esteve conosco, o senhor Alex. Quer dizer, essa participação da Anvisa junto à região nossa, digamos, a cidade bem próxima, digamos, esse calor, a Anvisa, visa local, isso só tem a engrandecer. E, claro, como eu sempre digo, quem ganha é a sociedade, quem ganha é o empresário, é o regulado. Meus parabéns, Anvisa, pela competência e brilhantismo, que sempre quando vão lá, o nosso carinho é esse por vocês. Obrigada. Muito obrigada pelas palavras. Eu, assim, eu só queria só ter um momentinho de fala, porque ele deu o gatilho de uma questão. As ações de vigilância são as mais complexas. Eu entendo que seja uma das mais complexas. E, além dessa complexidade, é a que tem a maior intersecção com o direito. Então, o médico não sabe do direito, nem o advogado sabe da saúde. Então, o direito sanitário, ele veio para tentar dirimir essas arestas, aparar essas arestas e fazer com que a gente tenha um diálogo um pouco mais fluido. E, para mim, é difícil, muitas vezes, embora, para mim, não é tão difícil, porque eu já estou na vigilância há 22 anos. Mas, para um advogado que chega, eu sei o quanto ele sofre dentro da vigilância sanitária. Porque a gente tem uma visão somente jurídica, sem entender da complexidade das ações de vigilância sanitária. Então, boa sorte. Eu digo que vigilância é uma cachaça, e porque é mesmo, porque ela, quando a gente entra, a gente gosta, a gente se apaixona. Difícil de sair, doutora Franciana. Estou logo lhe avisando. Pois não, Renato? Bom dia para todo mundo. Eu sou a Renata, coordenadora da Visa Congonhas, Minas Gerais. E eu quero aproveitar esse momento para, em nome de Minas, em nome de Congonhas, e eu acredito que talvez essa fala minha possa estar no coração de vários que estão aqui. E aí, de uma forma muito especial, eu queria me dirigir de uma maneira realmente importante ao Jonas, ao Alex, a você, Diná, à querida Cecília, por essa oportunidade que estamos tendo nesse momento. É um momento muito especial nas nossas vidas. Quando o Alex começou a falar dele, hoje, dizendo que tudo tinha iniciado em fevereiro desse ano, mentira, Alex. Tudo iniciou quando vocês lançaram o edital do ano passado. Eu, pelo menos, fui uma das pessoas que a Diná me entrevistou. E aí ela fez uma foto no final, não sei se ela tem essa foto, porque eu tinha uma cópia impressa do manual marcado com cinco cores diferentes de marca-texto, porque eu já estudava ferrenhamente, eu e a equipe da Visa Congonhas, nessa tentativa, realmente, de reformar um código de saúde que temos desde 2011, código esse copiado do Estado de Minas Gerais, que a gente já sabia que já não nos atendia mais. E aí, quando a Visa lança esse edital e Congonhas, como os outros municípios e estados que foram contemplados, estamos aqui trabalhando o ano todo, isso é extremamente especial. E por isso que eu queria muito deixar registrado essa fala, sobretudo, para vocês, Jonas, Alex, Diná, Cecília, porque isso é muito mais do que simplesmente uma lei, um código sanitário, um código de vigilância em saúde. Isso, na verdade, ganha vida nos trabalhos que cada um de nós fazemos lá na ponta, que, às vezes, é difícil para vocês acompanharem o trabalho lá da gente, na ponta, lá no município, lá no interior, que nem é o caso de Congonhas, no interior de Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte, que nem os mineiros costumam falar. Então, é uma satisfação muito grande, muito grande. Que bom que a Anvisa está cada vez mais se aproximando da ponta. E isso deixa a gente numa satisfação realmente muito grande. E aí, agora, de uma forma muito especial, eu quero agradecer a você, Diná, por todo esse momento, junto do Alex, junto da Cecília, e indo sanando as nossas dúvidas, de uma forma muito presente nas nossas vidas, respondendo as nossas mensagens, no WhatsApp, por e-mail. Isso tem sido muito especial. Cecília, você tem sido extremamente carinhosa e presente com a gente. Alex, essa turma é muito boa. Jonas, vocês não têm ideia do quanto esse pessoal está fazendo bem para a gente. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu só quero fazer só uma retificação. Assim, a Anvisa, lógico, estartou esse projeto, mas o fato de vocês estarem aqui até de um número maior, nós devemos também, né, Alex? A doutora Trechel ali, do Conasemes, que ela foi uma das que brigou para que a gente ampliasse esse projeto. Não foi isso? E ela, não, mas, doutor, só são 10. Não, mas tem que ser mais. E, no final, foram 18. Graças também ao empenho do Conasemes, que é a representatividade de vocês, dos municípios, e que lutou também para que esse projeto, infelizmente, somos poucos, e aí o ideal era a gente fazer isso pelos 5.570 municípios, mas somos muito poucos, então fica muito difícil. Então, nossos agradecimentos a elas, a eles também, do Conasemes, que, de fato, luta, né, lutou por vocês e luta pelos municípios. Muito obrigada pelas palavras de carinho, viu, Renato? Bom dia a todos. Meu nome é Wagner Soares, coordenador da Vigilância Sanitária do município de Alfenas. É logo ali, é um pouquinho mais para baixo. Eu queria que... Para mim é uma honra, um orgulho, não saiba tanto que estou feliz por estar aqui. agradeço primeiro a Deus, agradeço essa aproximação do Dr. Alex, muito obrigado, a Tiná, Cecília, Jonas, a vocês da Anvisa, de acolher a gente. Não sabe o tanto que está o ego de felicidade nesses momentos. Esperei por esse momento. Esperei dessa... dessa tudo que passamos junto, de falas de agressões a fiscais. Por mim, estar aqui nessa sala hoje realiza um sonho. Eu... eu sou uma pessoa visionária. Eu entrei na Vigilância Sanitária, o meu coordenador, o Valmir, né? e a gente estamos juntos há vários anos e a gente trabalhando junto. Não queria ser coordenador, mas a política mistura tudo. E eu falei para os meus fiscais, vamos sair, vamos... vamos melhorar, vamos melhorar, vamos melhorar. E veio essa oportunidade. É a oportunidade de estar aqui. O nosso quadro sanitário, vamos só reformular algumas coisas, ele é bom. Mas, assim, a todos, a todos que estão nessa sala, o meu, muito obrigado. O Deus lhe pague. Nesses dias que a gente vai passar junto, só em oração e só em reza, para que melhoramos mais e divulgaremos mais. Juntos seremos melhor. Muito obrigado. Obrigado. Falta eu aqui. Alex, fica à vontade, se quiser falar antes. Eu estou por causa do tempo, queria dar o tempo para a gente... Não, mas é rapidinho. É rapidinho. Mas o poder é mana do povo, não é? É dizer que, na verdade, esses três dias, esse tema e esse assunto vai continuar lá na Paraíba, do Simbravisa. Sinto-se todos convidados, já dei entrada nos processos de vocês, daí das passagens, das despesas, que a gente espera lá. Mas, na verdade, é trazer só um lembrante, que eu sei que para os municípios é um pouquinho mais difícil, mas para os estados, todo governo tem uma assessoria parlamentar. é tanto que, quando esses projetos vão para a Assembleia, caem a mão desse assessor parlamentar para ver se está dentro desse, podemos dizer assim, desse catatal, desse sistema, tudo. Então, para os estados, é uma grande facilidade, mas eu creio que para muitos municípios fica uma dificuldade aí. e dizer que eu fico feliz da Anvisa estar partindo para olhar para a ponta. Assim como nós, gestores dos estados, pensamos nos municípios, porque eu penso, o meu pensamento é municipalista. Eu penso no município, como ele está trabalhando e como ele pode ficar melhor. Eu fico feliz de ver que a Anvisa hoje pensa lá na ponta também. O que é que está acontecendo lá? A gente sabe que no passado existia uma dificuldade maior, mas uma abertura de visão de Jonas e de Alex, com o apoio de Cecília e da diretoria, com certeza isso melhorou assustadoramente. Só agradecer. Obrigado. Obrigada, Geraldo. Calma, que a gente vai ter esses três dias. Eu fico muito feliz da presença de vocês aqui. Vamos para o intervalo. 11 horas, nós estamos retornando porque tem, vamos falar da técnica legislativa, da técnica de negociação. Vamos depois para o almoço. O almoço será aqui. Vocês só vão para a Feira dos Importados, só no final da tarde. 5 horas da tarde é que é o intervalo para vocês frequentarem Brasília. Aqui é trabalho. À tarde, então, nós vamos dividir vocês em grupo para fazer as dinâmicas. Está bom? E aproveitar bem esse tempo para, como eu disse, o que é essa dinâmica? É para vocês trocarem mesmo a experiência e um conhecer o outro. Às vezes estão aqui, fica todo mundo na telinha, todo mundo liga, desliga a câmera. Agora não, agora é para conversar um com o outro, pessoal de Maringá com Pinhás, Pinhás com Eusébio, de Peito Santo, Vitória, Alfenas, um conhecer o outro aqui que ficaram aí separados, muitas das vezes, pela telinha. Muito obrigado, Ed. 15 minutinhos, 11 horas, a gente retorna, por favor. Boa tarde, vamos lá, colegas, bom dia, retornando, todo mundo já esticou as pernas. Vamos recomeçar a nossa aula, como eu disse, é uma aula, eu deixo bastante claro, gente, Edna, é aqui um bate-papo, agora, a parte inicial da formalidade já encerrou. Daqui a pouco eu tiro o casaco, pode ficar tranquilo. a parte da formal já encerrou, agora já é mais informal, agora é o nosso bate-papo mesmo. Está com dúvida? Levanta, a colega vai trazer o microfone. Por que a gente está usando o microfone? Porque está sendo gravado, essas aulas vão ser gravadas e as dúvidas que vocês estão trazendo e estão sendo respondidas. É importante, porque pode ser dúvidas de quem for assistir depois, principalmente, a gente querer divulgar isso para aqueles que não puderam vir. só para os próprios colegas, quantos de vocês, os colegas lá de Congonhas, de Alfenas, que depois vão estar assistindo, pessoal de Manaus, a equipe lá de Manaus, olha quanto que a gente pode chegar com o uso das tecnologias. Então, mesmo aqueles que não puderam estar aqui presentes, vai ter a oportunidade de estar assistindo esse material e depois tirarem as dúvidas com vocês depois, inclusive. Então, Dinah, agora vamos para a próxima parte da nossa aula de hoje, então, que vocês levantem a mão e o pessoal vai poder tirar as dúvidas. É um bate-papo. E depois, à tarde, antes de começar, nós vamos trabalhar, eu dividi vocês aqui em quatro grupos. Então, depois do almoço, vocês vão pegar aqui a listagem dos seus grupos e cada um vai ter um tema para discutir e apresentar depois no lanche da tarde. Está bom? Por favor, Dinah, depois a gente passa a lista dos grupos, fica como surpresa. Ninguém fica, é, eu não. Passa depois. Dinah, palavra sua, por favor. Obrigada. Agora é a técnica, é o que seria o 2, a apresentação que eu botei 0,2, que era 0,3. Oficina de negociação. Obrigado. Dinah, palavra sua. Obrigada. Bom, gente, passadas as orientações acerca das técnicas e como nós trataremos essa norma sob o ponto de vista da técnica em si, legislativa, e imaginando que a gente já tenha a nossa minuta toda pronta, toda com base em todas aquelas, tudo isso que a gente apresentou agora de técnicas legislativas, a gente vai passar agora a apresentação dessa norma para as casas legislativas. Aqui nós temos o Estado e nós temos municípios, então, agora a gente vai tratar com a Assembleia, quem é do município vai tratar com a Câmara dos Vereadores. Pode passar. Então, vai ser o diálogo entre o Executivo, que vocês fazem parte do Executivo, para com o Legislativo. pode passar aí. Pode passar. Então, gente... Não, não é essa, não. Passa a segunda aí. Vai passando aí. Só um instantinho. Passa mais um. É isso mesmo. Volta. Sabe o que é isso, gente? É o copinho e cola. Alex, ele vai me desculpar, porque ele sabe que essa semana eu dormi até uma hora da manhã para terminar as apresentações. Pode voltar, viu, amigo? Desculpa aí, gente. Esse título não são técnicas legislativas. É técnicas de negociação. Então, vamos lá. Qual é o objetivo das normas? Primeiramente, é organizar as sociedades. Controlar as demandas, os problemas e situações de risco do território. É para isso que a norma, a função social dela é exatamente isso, é organizar a nossa sociedade. Conversando ali com a colega de Vitória, ela disse, nós tivemos... Vitória, gente, é o município, acredito eu, nós não fizemos esse estudo, mas, pelo que nós temos visto, é o município que tem a norma de vigilância sanitária mais recente. Foi agora de março, mas ela passou a viger a partir de julho. Está vendo? De março, a partir de julho. Ela nem seguiu aquela regra dos 45 dias, certamente passou e deve ter sido justificada. Então, assim, e ela dizendo a mim, assim, não, nós tivemos muito trabalho, foi muito complexa essa negociação, para que, de fato, a lei viesse a fazer parte, integrar o mundo jurídico. Então, as normas, elas vêm para isto, para tentar organizar a sociedade. Então, se a gente apresenta uma lei que, de fato, ela traga o seu objetivo de forma clara, que ela seja responsável, que ela tenha clareza, que ela tenha determinabilidade, ela vai organizar a minha sociedade, a sociedade do meu território. É para isso que ela se presta. Pode passar. E o objetivo da lei é se alinhar, Alex já falou isso aqui, o objetivo da norma é se alinhar às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, sobretudo no campo da saúde, incorporando e atualizando os novos conceitos, objetos de atuação de visa, definições, processos de trabalho, que a gente sabe que vêm sendo sempre atualizados, aprimorados, tudo isso com o único objetivo, que é proteger a saúde, a integridade física e a saúde das pessoas. Pode passar. E qual é, dentro desse contexto social que nós vivemos, o que nos deparamos? Primeiro com a Lei 8080, que lá desde 90, ela já traz todas as diretrizes do SUS, e que, até então, os nossos códigos não estavam contemplando essas diretrizes. se falava, mas não se dizia como. Se falava de integralidade, de integração entre as vigilâncias, entre as demais áreas da saúde, mas não se dizia como. Então, ficava uma coisa apenas o quê, gente? Proforma. Então, é preciso tratar esses temas que já estão previstos lá, desde a Lei 8080. O controle social da saúde, que também, na mesma época, e a gente também não tinha o controle social dentro do desenvolvimento das ações. Como é que se perfaz o controle social nas ações de vigilância sanitária? É muito bom e bonito falar. Ah, o controle social no SUS. Ah, a participação da sociedade. Mas, efetivamente, foi isso que a gente tratou. Como é que a gente vai trazer a sociedade para as ações de vigilância sanitária? Em que momento? Qual é o contexto? O Código de Defesa do Consumidor, a própria Lei de Criação da Anvisa, o Regulamento Sanitário Internacional, a Lei Complementar 1, 2, 3, que, desde 2005, ela já fala sobre o microempreendedor individual, quais são as suas prerrogativas e a vigilância. Onde é que a vigilância estava? Quando, desde 2006, já se previu a isenção de atos públicos, por exemplo, de autorização para o microempreendedor individual, a vigilância, no seu licenciamento, ela estava fazendo esse, acatando essas novas diretrizes? A Lei de Acesso à Informação, as leis estruturantes das agências reguladoras, gente, a Lei de Acesso à Informação, de 2012, como era que a gente trabalhava a informação dentro da vigilância sanitária? Como é que ela era repassada? Ela era repassada? Ou a gente fazia uma blindagem de tudo o que estava entre os muros da vigilância sanitária e a sociedade? Às vezes, não só a sociedade, mas até o próprio autuado, interessado, que é parte interessada, seus advogados, como é que a gente tratava essa informação? Tinha acesso aos processos administrativos sanitários? As consultas públicas, nós fazíamos as consultas públicas, a Lei de Liberdade Econômica, que somente em 2020, ou seja, da Lei Complementar 1, 2, 3, de 2006, apenas em 2020, ela veio trazer, de fato, a isenção dos atos públicos para o baixo risco e por aí em diante. As resoluções, seja sim, que vieram a dizer o que é baixo risco para os órgãos de fiscalização, mesmo a Anvisa já tendo, previamente, a partir da RDC 153, já dito, não da forma que nós gostaríamos, mas já tinha tido uma classificação de risco. E aí nenhuma vigilância trabalhava ainda a classificação de risco, ou quase nenhuma trabalhava a classificação de risco. E aí a inércia nos fez o quê? Fazer com que um outro ministério viesse e ditar essas regras. Baixo risco é isso, médio risco é isso, alto risco é isso. E aí, sim, a gente começou a se movimentar e dizer, peraí, no meu município isso aqui não é baixo risco, não. Ah, no meu estado isso aqui não é médio risco, coisa que a gente já tinha até abandonado, médio risco. Lembram? Que a RDC, ela trazia, a 153, ela trazia baixo, alto e dependente de informação. Dependendo da informação, da resposta, sim, caía para o alto risco, não caía para o baixo risco. E aí a gente volta para tratar de médio risco. Então, todo esse contexto fez com que a gente ligasse o alerta. A Lei Federal 14.195, eu acho até que eu... Ah, não, está certo. A Lei 14.195, que traz o médio risco, não é isso? Ela não traz o médio risco, novamente, com critérios de liberação de alvaro sanitário. A 14.671, que eu disse equivocadamente, de 121, é 671 de 2023, que altera a Lei 6437 com a possibilidade, a previsibilidade do termo de compromisso. E, enfim, todas essas normas que permeiam, que dispõem sobre a organização da vigilância sanitária. Então, esse é o contexto social que nós vivemos. Pode passar. E aí, sim, traz uma transformação do modelo de assistência à saúde. É preciso que a gente entenda que dentro do sistema político brasileiro, dentro da estrutura política dos poderes públicos, hoje nós temos essa, como a gente chama de tripartição dentro do direito, a tripartição dos poderes, baseada na teoria de Montesquieu, que dividiu esses poderes, fez essa divisão dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, esses poderes, via de regra, eles devem atuar de maneira independente, harmônica, devendo um estar equilibrado com o outro, um fiscalizando o outro, seja ele em que nível, qualquer dos níveis, federal, estadual, municipal, é para isso que os poderes, desde a nossa primeira reconstituição republicana, ele está presente, esse modelo do sistema político, de tripartição de poderes. E isso serve, gente, essa tripartição serve justamente para preservar o sistema político do nosso país. Inclusive, essa tripartição de poderes, a partir da nossa primeira Constituição republicana, vista até hoje, é inclusive uma cláusula de barreira dentro da Constituição. Não se muda isso dentro do nosso sistema político, a menos que seja um golpe. Mas, enfim, fora isso, esse é o cenário em que nós vivemos. Pode passar. E aí, dentro dessa relação de poderes, é numerada lá, idealizada por Montesquieu, ele dividiu entre os poderes, entre legislativo, executivo e judiciário, o legislativo elaborando as leis, o executivo aplicando aquilo que está na lei e o... aplicando... Aliás, o executivo administrando aquilo que o legislativo decidiu e o poder judiciário fazendo a aplicação da lei. Então, essa divisão, gente, é justamente para que a gente consiga lançar no mundo jurídico, trabalhar para que as normas, elas entrem no mundo jurídico e elas têm que... essa lei, ela tem que ser fiscalizada, ela tem que trazer um equilíbrio, porque ela vai ser fiscalizada pelos outros poderes. Pode passar. e aí é preciso que a gente tenha, quando a gente está nessa negociação parlamentar, a gente tem que ter, primeiramente, conhecimento do terreno onde a gente vai pisar. Então, a gente tem que ter, no mínimo, um mínimo de conhecimento acerca do poder legislativo. E está lá, no título 5, aliás, título 4, do capítulo 1 da Constituição. E ela diz as funções do legislativo. Então, o legislativo, ele tem um papel fundamental na administração pública do país, é o responsável originário pela criação das leis. Por que originário? Porque, assim, gente, como eu já disse, o poder legislativo, a função dele típica, a função dele originária é criar a lei. Mas, hoje aqui, nós nos deparamos com as RDCs da Anvisa e as RDCs da Anvisa também criam normas. Elas não são normas, elas são criadas e não são criadas pelo poder legislativo, e sim pelo poder executivo, pela expertise, pela especificidade da matéria. Então, mas o poder originário, ele realmente é de vem do poder legislativo. Ele tem a prerrogativa de fiscalizar os atos do poder executivo. Gente, é fiscalizar, não é deter, não é intromissão, mas é fiscalizar, fazer o seu papel fiscalizatório da lei, do poder executivo. Tem o poder de investigar, averiguando a ocorrência de ilícitos, propondo soluções através das comissões parlamentares de inquérito, que são as famosas CPIs. O poder legislativo, ele se organiza nos três níveis, federal, estadual e municipal. Os representantes desses poderes são os deputados, no âmbito estadual, são os deputados, ou deputados federais, distritais, os senadores e os vereadores. As eleições federais e estaduais, elas são realizadas em um momento diferente das eleições municipais e realizadas a cada quatro anos, exceto quando a gente trata dos senadores, que o tempo deles, o período deles é de oito anos. Então, é importante que a gente tenha este entendimento do que é o poder legislativo que nós vamos tratar. A primeira coisa é isso. Pode passar. Existe diferença entre os níveis? Sim, existe diferença entre os níveis do poder legislativo. O sistema de funcionamento, por exemplo, no nível federal, ele tem, é considerado bicameral, ou seja, existem duas câmaras, duas casas legislativas, o Senado e a Câmara Federal. Já no nível estadual, como no nível municipal, o sistema é unicameral, ou seja, vocês aqui só vão tratar apenas com uma casa legislativa. Fica mais fácil ou não? Difícil é você convencer duas casas legislativas. Aqui, vocês só vão tratar, só vão negociar com apenas uma casa legislativa. Pode passar. Não, Adriana, não pense tão negativo, por favor. Então, gente, as casas legislativas, dentro do poder, no âmbito federal, nós tratamos com o Congresso Nacional, por meio dos senadores, por meio dos deputados federais, no âmbito do Estado, com as assembleias legislativas, seja ela no nível estadual ou distrital, que são os deputados estaduais ou deputados distritais, como aqui a gente fala, em Brasília especificamente, no âmbito do município, as câmaras municipais, através dos seus vereadores. Então, aqui, quem é de município vai tratar com a Câmara dos Vereadores e aí vai tentar identificar ali, que a gente vai ver mais adiante, qual vai ser o nosso, vamos dizer assim, o nosso parceiro para que ele convença os seus pares. Pode passar. Então, quais são as atribuições legislativas? Dentro da Constituição, gente, essas atribuições de União, Estados e Municípios, elas já estão dispostas lá na Constituição. Então, assim, o que a gente deve ter atenção? As leis estaduais, elas só podem atuar nos limites físicos do seu Estado. Uma lei do Estado da Bahia não vai poder ter alcance no Estado de Minas. Então, ele tem ali a sua aplicabilidade dentro dos limites físicos daquele território. o alcance também é delimitado pelas Constituições. Os Estados e a União, o Brasil, a nossa República, ela tem Constituição. A Constituição Federal, os Estados, as suas Constituições estaduais. O município, ele não tem Constituição. Ah, mas e aí? Ele vai ter o quê? Ele vai ter a lei orgânica do município. Então, outra atribuição, é vedado ao poder legislativo estadual legislar, por exemplo, sobre assuntos de competência que são ou da União ou do município. A Constituição, ela é muito clara quando ela vai dizer qual é a competência legislativa, ela diz exatamente o que a União pode, o que o Estado pode e o que o município pode. Então, o Estado, ele não pode deflagrar no mundo jurídico uma lei que tenha, isso a gente vai ver mais daqui a pouco, que tenha uma ingerência direta com a lei federal, que afete aquela lei federal, e nem tão pouco que afete o município. Então, ele tem que fazer uma lei que, de fato, esteja dentro da sua competência exclusiva ali do seu âmbito. Então, a União, ela traz interesses de forma geral, interesses nacionais, o Estado, interesse regional, na verdade, o Estado, ele acumula, ele pode acumular, o Estado não, o DF, no caso, que ele funciona como um distrito, ele acumula tanto interesse de Estado como interesse do município, porque ele não é município, o DF ele tem, então, ele acumula essas duas funções. E os municípios, interesse local. Então, quando a gente está falando de competência, a Constituição Federal, ela é muito clara sobre os entes federativos, o que é competência da União, o que é competência do Estado e o que é competência do município. Pois não, Paulo. Só um minutinho aqui. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Eu sou o Paulo da Vigilância e da Ticidade de São Paulo. Já que você tocou no assunto, eu acabo de receber, via zap da minha coordenadora, um decreto publicado hoje no Diário Oficial do Estado de São Paulo, que é o governo do Estado regulamentando a lei de liberdade econômica. Ou seja, ele publicou um decreto trazendo regulamentação a essa lei federal. Pode? Pode, claro que pode. É isso que eu ia dizer, de forma suplementar, o Estado, ele pode, já existe a lei, desde a lei complementar de 2020 a 1, 2, 3, ela já trata dessa matéria. E os Estados e os municípios poderão, de forma complementar, fazer a sua contribuição. Não tem problema. Agora, nada obsta que o município de São Paulo também tenha o seu decreto se tiver alguma coisa destoante daquilo que, de repente, vocês não concordem, que está, sei lá, normatizado nesse decreto aí do Estado. Era aí que eu queria chegar. Então, o município também pode... Pode, sim, tem competência legislativa. Eu não digo plena, porque já existe da União. Mas, dentro daqueles limites, vocês podem sim, se vocês acharem que tem algo destoante da realidade do município de São Paulo, pode legislar tranquilamente, sem problema. Obrigado, Dina. Nada. Pode passar. E aí, essas competências legislativas, gente, tem algumas que são exclusivas da União. Por exemplo, criação de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, exploração de serviços de gás canalizado. Isso são atribuições exclusivas sob o ponto de vista da competência legislativa da União. Então, nem Estado, nem município pode travar, trazer nenhuma lei com essas dinâmicas desses temas. Pode passar. Isso aqui eu estou trazendo só para conhecimento mesmo de vocês. E aí, o que nos interessa são as competências legislativas, que a Constituição chama de legislação de competência legislativa concorrente? É por isso que a pergunta do Paulo agora, embora não seja na área da saúde, mas tem impacto na área da saúde, a competência legislativa concorrente. E dentro da nossa seara de atividades, o que nos cabe? Dentro dessa perspectiva de ser uma legislação concorrente, trazer para o sistema jurídico legislações que vessem sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, como a vigilância sanitária ela traz esse viés de promoção de proteção da saúde, essa capacidade legislativa ela é concorrente, ou seja, União, Estados e Municípios podem legislar de forma tranquila, em harmonia, não é um batendo no outro, mas em harmonia. Pode passar. E aí, existem competências, gente, que também são comuns. Observe que a saúde, ela tem tanto o viés da concorrência, ou seja, os três podem legislar sobre saúde, como tem também o viés de ser comum. O que pode ser comum de ser legislado entre a União, Estados, o Distrito Federal e os municípios? Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, o cuidar da saúde é, antes de tudo, de competência legislativa concorrente, como também de competência legislativa comum. Todos os entes podem legislar nesses dois temas. Pode passar. É isso que nos interessa. Não cabe aqui eu estar falando só de todas as competências, porque aqui a gente tem esse limite. Então, mas as perguntas que surgem muito em relação à competência é dos limites dessas competências. Que limites são esses? Bom, o artigo 24 da Constituição Federal, em seus parágrafos primeiro, segundo, terceiro e quarto, ele dispõe que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União vai ter alguns limites. Que limites são esses? Primeiro, a União cabe estabelecimento de normas gerais. Ela não vai se deter às especificidades. Porque se for partir para a especificidade, qual é o ente que vai falar exatamente daquilo que é local? Quem são? Qual é o ente? Os municípios. Então, cabe à União estabelecer normas gerais. Ela não vai poder se deter ao detalhamento. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. É por isso que quando a União editou, ela promulgou a Lei 1, 2, 3, que versa sobre as questões relativas ao microempreendedor individual, o Estado de São Paulo, como o exemplo agora que o Paulo nos trouxe, já fez uma regulamentação baseada nela. Então, não exclui a competência suplementar dos Estados. E, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena. Por isso que, naquela hora, eu disse assim, eu não posso falar que é plena porque já existia uma lei. Eu só posso dizer que um ente federativo tem plena capacidade de legislar sobre um determinado tema quando a União nada falou sobre aquele assunto. Ou seja, quando ela é silenciosa, aí os Estados podem deitar e rolar, Estados e municípios. Mas, neste caso, o que o artigo 24 traz é que, inexistindo uma lei federal, que verse sobre normas gerais, eu vou dar um exemplo aqui. Serviços póstumos. Existe lei, alguma lei federal que verse sobre serviços póstumos? Eu desconheço. Existe uma lei federal que verse sobre serviços de estética? Não tem. A Anvisa tem um manual, mas uma lei não tem. Então, Estados e municípios aqui, em tese, terão a competência legislativa plena. E qual é a diferença que o artigo 24 nos traz? É que, na superveniência de uma lei federal sobre uma norma geral, suspende a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Então, eu dei o exemplo aqui dos serviços póstumos. O Estado, digamos lá, que o município de Vitória lançou aqui uma lei sobre serviços póstumos lá no município. Não tinha regra geral, então, ela estabeleceu todas as normas para os serviços póstumos do território de Vitória. Só que aí, posteriormente, a Anvisa ou lançou uma RDC ou a própria União lançou uma norma federal sobre os serviços póstumos. E agora, duas leis. Será que há um conflito de leis? Depende, pode ser que não. Pode ser que tenha um certo conflito, mas pode ser que não tenha. Se não tiverem conflitos, essas leis, elas vão viver pacificamente. Mas, se tiver, aí a Constituição, ela tem uma regra. Bom, se depois que vier nascer uma lei, essa lei, ela seja da União, vai, se por acaso, aquela lei do município de Vitória, se lhe for contrário, ela vai ter a sua eficácia suspensa, porque a União, a competência dela é estabelecer as regras gerais. Então, é a única diferença, porque existe uma hierarquia das normas. E, entre norma federal, estadual e municipal, não existe hierarquia. São leis ordinárias, como vocês já aprenderam aqui, quando a gente estava no processo administrativo, falando sobre a diretriz do processo administrativo sanitário. Todas são leis ordinárias. A lei federal, a lei estadual e a lei municipal são leis ordinárias, não tem hierarquia entre elas. Agora, existe essa diferença que dá uma prerrogativa à norma federal, que é justamente quando ela entra em conflito com aquela lei estadual ou municipal, porque ela veio a nascer depois. Aí, sim, aí a Constituição diz, bom, não existe hierarquia, mas, se por acaso, aquela lei que a União lançou, se ela tiver algum conflito com a norma estadual ou municipal lançada anteriormente, aquela lei municipal ou estadual, ela vai perder a sua eficácia, porque vai prevalecer a lei da União, a lei federal. Certo? Então, vocês têm que se ligar nisso. É a única diferença. Pode passar. É a única, digamos, não é nem diferença, é a única prerrogativa que uma lei federal tem. Então, como propor um projeto de lei? Pode passar. Bom, primeiro, a gente tem que saber quem é que são os legitimados a propor uma lei. Então, vamos lá, vamos pegar todo mundo que pode propor leis. Deputados, sejam eles deputados federais ou estaduais ou distrital, senadores da República, os vereadores, qualquer comissão das casas legislativas, porque no sistema bicameral, gente, existem várias câmaras, câmaras da saúde, câmara da tecnologia, da economia. Então, qualquer desses membros dessa comissão, o próprio presidente da República, o governador, o prefeito, o STF, os tribunais superiores, os procuradores, o procurador-geral da República e os cidadãos. Então, gente, observem que aqui, onde é que nós estamos aqui? Nós estamos por representatividade, seja pelos governadores, seja pelos prefeitos. Não é isso? Nós estamos aqui dentro dessa representatividade. Então, além de tudo, nós, enquanto cidadãos, também poderíamos propor uma lei, mas não é o caso, porque aqui nós estamos falando em nome da administração pública. Pode passar. Então, primeiro, a gente tem que saber quem são esses legitimados. Segundo, quais são as espécies legislativas que nós temos a nosso dispor? bom, nós queremos trazer para o mundo jurídico uma norma que faça exigências. Então, para que eu possa ter uma norma que faça exigências, eu só posso fazer isso por meio de uma lei. Somente a lei pode trazer exigências. Existem algumas aberrações jurídicas que eu não me pergunto em porquê, mas acontecem. E eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a portaria 344 é uma norma, uma portaria do gabinete do Ministério da Saúde, mas ela é só uma portaria e é uma das mais complexas e exigentes que trata dos medicamentos sujeitos a controle especial. Não é isso? E ela é apenas uma portaria. Via de regra, ela não tem o condão de fazer exigências, diferentemente se fosse, por exemplo, uma RDC, que é a RDC, ela tem isto já pacificado pelo STF, embora seja a norma que na pirâmide da hierarquia das normas, na pirâmide de Kelsen, ela fala sobre a hierarquia das normas, onde a Constituição está lá no topo, a RDC está lá na base da pirâmide. Mas o STF já elevou a RDC, é por isso que a gente traz tantas exigências por meio das RDCs, em função do Supremo Tribunal Federal, que já estabeleceu que a RDC é uma espécie legislativa de lei complementar, de lei delegada, desculpa, de lei delegada. Por quê? Porque a gente sabe que a lei, ela adivinha, o poder originário dela é do legislativo, mas ela vem do executivo. Então, o legislativo, ela dá essa autonomia para o executivo na falta da sua expertise. Então, como o executivo, ele não tem expertise para tratar sobre, sei lá, hemoterapia, só quem pode fazer isso é a Anvisa por meio das suas regras, das suas RDCs. Então, dentro das espécies legislativas, via de regra, que faz, que tem autonomia de fazer exigências, são a lei. Mas são várias espécies legislativas. Então, quais são essas espécies? Primeiro, aquelas que propõem emendas à Constituição, são as famosas PECs. A PEC é uma proposta de emenda constitucional, é uma espécie legislativa. Os projetos de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo e de resolução, os requerimentos, os pareceres, as indicações, as emendas, as moções, os recursos, as propostas, a emenda da lei orgânica municipal também entra aqui no âmbito do município. Então, gente, cada espécie legislativa, ela tem um caminho próprio a percorrer, ela tem uma discussão e uma votação diferenciada, e isso vai ser tudo baseado no seu regimento interno. Então, o que nós estamos aqui, através desse projeto, qual é a espécie legislativa que nós estamos pensando em trabalhar? Na lei. Evidentemente, tem alguns aqui que não vão tratar da lei, porque a lei já existe, então, vão tratar apenas por meio dos decretos. É o caso de Vitória, é o caso de, eu acho que tem outro, acho que é o Mato Grosso do Sul, não sei, é o Mato Grosso, o decreto, o decreto, e assim por diante. O próprio município de São Paulo, Paulo, que já tem um mundo de legislação, vai trazer um outro decreto que especifica melhor. Então, gente, via de regra, nós trazemos aqui o projeto de lei como uma espécie legislativa escolhida para a gente lançar o nosso Código Sanitário, seja ele em sua interesse, seja ele em partes apenas do que talvez, no Código vigente, não esteja trabalhado da forma como as diretrizes nos orientam. Pode passar. Então, o texto proposto, gente, ele pode ser, como eu acabei de falar, ou totalmente novo ou parcialmente, ele pode ter apenas partes em que sejam modificadas o texto da norma que já está vigente. Ah, Dinah, mas é mais fácil a gente trabalhar um texto mais novo ou o texto novo, totalmente novo, ou um texto parcialmente novo. Gente, se a gente já tivesse uma lei que, de fato, trouxesse todas as questões que a gente pensou durante o projeto em relação às diretrizes, obviamente, que trabalhar com o decreto é muito mais simples, porque a gente não movimenta toda a máquina pública legislativa para poder aprovar um projeto nosso. Mas, na falta disso, a gente vai ter que batalhar mesmo para promulgar a lei. E a lei, ela vai trazer todas as exigências, todas as diretrizes que a gente pensou em trazer. e que o nosso código vigente não nos contempla. E quais são as estratégias para essa mudança, para essa propositura? Primeiramente, escolher um caminho que seja ágil para a aprovação da proposição legislativa. O caminho mais ágil é o decreto, sem sombra de dúvidas. Mas existem situações em que o decreto não vai ter o alcance. Porque, primeiro, o decreto regulamenta algo que já existe. Então, se não existe nada, você não pode começar com o decreto. Que este caminho seja pensado de modo tático e estratégico e com uma ampla discussão com a sociedade. É o que a gente espera. Mas não é o que a gente tem. Porque essa discussão com a sociedade se dá através de quê, gente? De consultas públicas. Terminada essa fase de elaboração do código, lança para consulta pública. Eu fui fazer um curso de processo, eu dei um curso de processo administrativo sanitário agora para a vigilância sanitária do Tocantins, e o advogado deles disse assim, até ia te passar isso, esqueci, Alex. Ele disse assim, Dina, eu tenho uma matéria que vocês não contemplaram no manual. Aí eu disse, jura? Ele disse, juro. Eu disse, então, me mande, a gente cita a fonte. Aí ele disse, eu vou lhe mandar. Eu disse, mas diga aí, mais ou menos. Aí ele, não, não, mas eu vou lhe mandar. Ele ainda não mandou. Mas ele disse que tinha alguma coisa diferente de todas essas diretrizes que nós encaminhamos. E isso é uma participação. Querendo ou não, ele já conhece o manual e tal. E, enfim, eu estou esperando essa nova diretriz. Quem sabe não é a décima primeira. Exatamente. Eu disse a ele, eu disse, será muito bem-vinda. De repente, a gente tem um olhar aqui, você teve um olhar que ninguém teve. Então, traga para nós. E aí eu fico na responsabilidade de debater, né, Alex? Para a gente, de repente, lançar mais um. Só não vai ter mais oficina remota nem oficina presencial para a gente trabalhar. Mas aí a gente lança. Oi, pode falar. Eu queria aproveitar, você falou em consulta pública, e aproveitar o momento desse. Lá na Ajevisa, a gente tem recebido algumas críticas de colegas, porque nós estamos trabalhando a minuta para depois colocar para discussão. Então, a colega falou aqui, quando eles estavam trabalhando o código sanitário deles, eles lançaram antes e aí não aparece. E, normalmente, é assim, ninguém contribuiu, o pessoal vai para criticar, mas na hora de contribuir. então, eu tenho recebido críticas, críticas assim, meio passando, mas vocês não estão ouvindo a gente. Se for ouvir, não sai nunca esse trabalho, né? Então, nós estamos pensando exatamente nisso, e eu vou aproveitar e perguntar. Nós vamos lançar, depois, pelo menos, estamos discutindo isso, colocar esse trabalho para que as pessoas, tanto da Ajevisa, os profissionais de vigilância sanitária, quanto da sociedade, eles têm um tempo para se posicionar. E aí eu perguntaria qual o tempo razoável, eu acho que 15 dias seria razoável, tem gente que acha que um ano é razoável, então, na opinião da Ajevisa, qual seria o tempo razoável para a gente colocar esses projetos, essas propostas de projeto, para que as pessoas possam se... e depois aí a gente vai encaminhar. Vou aproveitar também a deixa para falar, no Estado, a gente terminou agora um projeto de reestruturação do capítulo 3 da Lei 7.069, de 2002, criou a Ajevisa e o sistema estadual, e a estrutura organizacional da Ajevisa, ela, na lei, ela praticamente não existe, a lei foi feita a toque de caixa lá em 2002. E a gente está trabalhando no seguinte, junto com a Secretaria da Administração do município, a gente, primeiro, a gente fez o nosso, a gente encaminhou, na Administração, nós nos reunimos com os técnicos de lá, eles fizeram um... a proposta deles, uma rearrumação, até porque, já é prática, o que a gente puxa lá na Ajevisa, acaba servindo de modelo para o Estado, e essa nossa estrutura organizacional, que vem sendo cobrada pelo Tribunal de Contas, até o Tribunal de Contas da União também já exigiu, houve... a controladoria já fez... já esteve na Ajevisa e também cobrou. Então, nós temos esse argumento, inclusive o Código Sanitário também entra, a gente vai argumentar isso, é uma exigência que está vindo de órgãos de controle da sociedade. Então, a gente está com essa, a gente já vem tentando mudar a 7069, desde a época de Glaciane, você conhece, lá em 2017, a gente já tentava mudar a lei, não conseguia, porque não tinha um argumento de mim de fora, e agora a gente está trabalhando exatamente na parceria com órgãos, o nosso projeto já passou, foi para a Procuradoria-Geral do Estado, eles pediram que a gente fizesse alguma rearrumaçãozinha, algumas besteiras. Fizemos, já devolvemos, está com o mesmo procurador, eu me reuni junto com a... chefe de gabinete de Geraldo com o procurador Felipe lá na Procuradoria, e esse projeto já está para ser encaminhado para o governador do Estado. Antes disso, você tem que colocar o termo de compromisso. Não, aí, é nesse termo de compromisso que é que a gente faz. Normalmente, a gente, nesse projeto, tem o argumento da AGEVISA para o governador, e na minuta da lei, na proposta, a gente já propõe a mensagem do governador aproveitando tudo, porque quando chega na Procuradoria Geral, que normalmente, não sei se é no caso dos municípios, mas eu acredito que sim, ele já está bem fácil, já está tudo ali, é só ele... e aí eles fazem algum... e depois vai para a assessoria, a assessoria legislativa do governo para ir para a Assembleia. E aí a coisa facilita, por quê? Porque o governo, normalmente, tem maioria nas casas, e se a gente convence o governo, e o governo chega, então, a bancada dele, a probabilidade de aprovar, já é maior. E eu só aproveitei a deixa para falar como a gente está fazendo lá na Paraná. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Acho que é... Sim, e sobre, só que você falar sobre a consulta pública posterior, a razoabilidade do tempo. Eu acho que, como a Anvisa faz muita consulta pública, acho que o Alex até pode responder melhor essa pergunta, qual é esse prazo. Ou isso vai... tem uma variação? Tem variação, porque fica muito por conta do próprio... cada diretor e o diretor-supervisor, relator. Então, vai de prazo de 45 dias a 90 dias. Eu acho que 45 dias seria razoável. Eu acho importante é definir muito bem como vocês queiram trabalhar essa questão da publicidade e como vai ser a participação popular das pessoas. Então, você tem consulta pública, você tem reuniões técnicas, você tem... Me ajuda o outro tema. Fóruns de vigilância, onde você vai mostrar... Diálogos. Me ajuda, Lilian. Qual é o último que tinha? Consulta dirigida. Obrigado. Obrigado, Alex. Estão muito trabalhando com a consulta dirigida. Você pode estar reunindo com diferentes atores, com diferentes setores, e para poder estar avaliando essas contribuições, que sejam só críticas, mas efetivamente você vai trabalhar quais são as contribuições com relação ao Cine? Está bem para frente. Está bem aqui para frente. Está muito escondidinha ali. Fica aí a GGTAB lá longe. Está no Rio de Janeiro, não. A Ceguá está em Brasília. Está aqui. Não, eu acho legal a gente pontuar que a Anvisa, ela hoje tem um processo regulatório. As boas práticas regulatórias, ela contribuiu bastante para que a gente tivesse uma sistematização em todo esse processo. A gente começa com a análise do impacto regulatório, depois a gente vai para a avaliação do resultado do impacto regulatório. E aí eu acho que, de uma certa forma, porque vocês estão apresentando, a gente sabe das dificuldades que é para construir o normativo, as nossas RDCs atualmente, como elas seguem essas boas práticas regulatórias, na verdade, ela deu toda essa noção para a gente de como construir esse processo. Então, não sei se todos têm conhecimento, mas a gente tem um normativo sobre isso. E eu acho que é legal porque você conhece desse rito de como se constrói a RDC dentro da Anvisa atualmente, e como que isso melhorou a qualidade dos nossos normativos e como isso também fez com que o corpo técnico conseguisse sistematizar melhor o tema a ser regulado. Só queria dar, porque a gente está... Não, exato. Eu acho importante porque a gente vai dar... Vocês estavam falando sobre consulta pública, eu estou em uma área que a gente está no meio exatamente de um processo regulatório, que é a questão dos dispositivos eletrônicos para fumar. Então, a gente, nesse momento, a gente já sugeriu o texto da norma, a gente tem um diretor-supervisor e ela deve ser publicada exatamente o prazo de consulta pública para que a sociedade como um todo possa contribuir nesse normativo. Então, a gente teve duas etapas com a participação da sociedade. Porque antes da gente construir o relatório da análise do impacto regulatório, a gente abriu essa discussão com a sociedade, com as pessoas interessadas. Então, teve não só a consulta pública por escrito, mas também uma consulta pública presencial. Esse processo, ele está sendo um processo bastante extenso para a gente, até porque o tema é bastante polêmico. E, no momento, a gente elaborou o relatório, o relatório foi dentro desse nosso... nessas boas práticas regulatórias, esse processo foi para a aprovação da DICOL, ele tem que ser aprovado, o relatório, com as nossas sugestões, porque o corpo técnico, ele sugere um encaminhamento, e aí, sim, a gente parte para a elaboração da escrita dessa minuta de RDC, e a gente está exatamente nessa fase. A RDC, a minuta foi escrita pelo corpo técnico, pela gerência técnica, foi apreciada pelo nosso diretor supervisor, então, já passamos por essa etapa também, e, atualmente, a minuta, então, está com o diretor relator, que vai publicar, fazer a publicação dessa minuta para a contribuição da sociedade, e, a partir daí, seguir todos os outros ritos, recebendo toda a contribuição, a gente avalia, a gente tem que fazer uma crítica, quando a gente não aceita, digamos, uma sugestão, a gente tem que motivar, fundamentar, porque a gente não está aceitando, então, é um processo bastante extenso, mas ele, de fato, ele traz uma melhor compreensão de como construir essa RDC. Só queria compartilhar com vocês como que, mais ou menos, funciona aqui dentro da Anvisa. Exatamente. Muito importante o que está trazendo, que são contribuições. O que a Anvisa fez era tentar harmonizar e regulamentar o seu processo regulatório, que fica dependente de muitas das áreas, e hoje a gente adota, inclusive, por lei, das agências, a regulamentação das agências exige que nós fazemos, adotemos análise de impacto regulatório e adotar as boas práticas regulatórias. E, dentre os instrumentos de boas práticas regulatórias, você tem a avaliação do impacto regulatório e, depois, avaliação do resultado regulatório. Que é quando a norma já está posta. Exato. Sim, Renata. Deixa eu só, eu achei assim, adorei a fala dela, mas eu vou dizer uma coisa, viu, como é teu nome? Larissa. As boas práticas, eu tive a oportunidade de participar em algumas reuniões da análise de impacto regulatório da 560, com essas mudanças, e é um grandíssimo trabalho. Estamos com duas, pensa, nós temos dois eixos, então, vamos concluir amanhã. Vocês não têm noção. E está muito distante da realidade de estados e municípios, a análise de impacto regulatório. Nem se tem essa frase aqui no meio, vocês já ouviram falar, lógico, que a gente ouve a análise de impacto regulatório, mas, assim, ninguém vivencia isso. É maravilhoso. É uma construção. É uma construção. É uma construção. Na verdade, era só para compartilhar com vocês, porque acho que alguém perguntou, Anvisa, como é que é, e não é? Foi ótimo. Eu conheço bem, eu e a Alex, somos colegas da Vigilância Estadual, Alex, a gente sabe das dificuldades do município, isso aqui, não estou nem colocando como algo, para ser, mas era para vocês conhecerem, até para vocês entenderem que mesmo a agência que tem expertise, a gente também tem atualmente todo um trabalho muito extenso quando a gente vai publicar atualmente uma RDC. Para a gente também não é um processo fácil. Eu sei que as negociações são totalmente diferentes, a gente não está aqui nem falando, que a gente sabe que a negociação também no legislativo é bem complexa. A questão não é nem essa, era para compartilhar com vocês que também o nosso processo atualmente, mesmo a gente tendo autonomia de gestão, mesmo o nosso modelo sendo totalmente diferente do município, a gente também tem uma trabalheira, digamos, como você falou, o relatório, ele realmente, ele requer um trabalho imenso da área técnica, a gente trabalhou arduamente, por exemplo, no IR do DF, e não é fácil, não estou falando que é fácil, toda vez que a gente vai submeter dentro da programação, do planejamento, de quais serão as normas que vão entrar na agenda regulatória, a gente tem toda essa preocupação, porque a gente sabe que se a gente não for utilizar do instrumento, da análise do impacto regulatório, também tem que ser muito bem justificado. Então, a RDC das Boas Práticas, ela trouxe essa, digamos, esse trabalho muito grande para a gente, porém, eu acho que de uma forma mais sistematizada, isso trouxe mais qualidade para os nossos remadeiros. Mais transparência, Larissa. É que, verdade, a palavra é o que a colega, a gente queria trazer da norma dela, lá de Vitória. A gente trouxe transparência. Sim. E aí, esse trabalho árduo, complexo, e muitas das vezes muito trabalhoso, mas você tem um resultado. Uma qualidade desse trabalho e uma segurança. É verdade. Inclusive, vocês podem ter, a DEF, vocês estão seguros como que deve sair a norma e por que é o problema e quais alternativas regulatórias para ter. Da mesma maneira que eu me sinto seguro, do trabalho que a gente está realizando contra a classificação do risco, a gente está seguro porque passou por uma consulta, uma tomada pública de subsídios, foi trabalhado de forma conjunta e vamos partir depois para uma construção de uma norma que vai partir também para consulta pública. Então, é importante que a gente dê publicidade, dê transparência a todo o trabalho que está sendo feito, seja na construção de um código sanitário, seja, inclusive, no próprio decreto que for regulamentar alguns procedimentos, algumas atividades que estejam propostas no código sanitário. Isso é publicado o tempo todo na página da Anvisa também. A gente vai atualizando esse processo. Essa questão da publicidade, da transparência é superimportante. Então, qualquer um pode acompanhar em que momento está a etapa desse processo. E aí, você tem uma ideia? A Gevisa, por exemplo, que nós temos duas agências, de vigilância sanitária, a Gevisa, Paraíba, e a Gevisa, Rondônia, que é uma agência de vigilância em saúde. De vigilância sanitária, só a Gevisa mesmo. E, mesmo assim, dentro de uma agência que... É porque Pernambuco não é exatamente uma agência. Ela tem um nome, mas a natureza jurídica dela não é alta aqui. E aí, o que acontece? Mesmo nessa conformação de agência, isso ainda não é utilizado, dessas boas práticas regulatórias. Mas é maravilhoso. Agora, dá vontade de chorar só quando a gente já entra no mural. Mas, enfim, Renata. A minha dúvida é semelhante à da Gevisa, Paraíba. O que acontece? A gente lá em Rongonhas não tem muita diferença de vocês, não. Poucas pessoas trabalham na elaboração da minuta, mas tem muitas para criticar. E, agora, mais do que nunca, nesse trabalho tão bacana que estamos fazendo, nós sabemos da importância da transparência e da publicidade. Então, eu também fico pensativa em relação à consulta pública, mas, ao mesmo tempo, agoniada para saber qual seria um prazo adequado, mas que não fosse tão delongado. Por quê? Nós, que estamos nos municípios, temos que levar em conta que ano que vem é ano eleitoral. Então, por exemplo, lá em Congonhas, o nosso jurídico está aguardando o nosso retorno, justamente com os feedbacks, que sabemos que temos muitas coisas ainda para alterar, para modificar, mas sabemos também que o basicão do que a gente imagina que precisa estar no nosso Código Sanitário já está. Inclusive, contemplamos o termo de compromisso, entregamos uma data posterior, mas conseguimos contemplar essa fase. Então, a gente fica pensando qual seria um tempo mínimo para que a gente pudesse contar com essa questão da publicidade e da transparência, legitimando esse trabalho tão sério que estamos fazendo, mas, ao mesmo tempo, levando em consideração de que estamos correndo contra o tempo. O procurador-geral lá do nosso município disse o seguinte, vocês chegando, Marcos Paulo, Alexandre e Renata, nós vamos nos reunir, porque precisamos encerrar, de fato, a redação oficial dessa minuta, que a intenção é apresentar para a Câmara Municipal ainda esse ano. Então, aí eu fico nessa dúvida em quanto tempo faremos isso. E aí, agora vai um pedido. um pedido. A gente sabe que, quando chega na Câmara, a coisa, às vezes, complica. Não é verdade? Nem sempre a gente tem apoio. E estamos num projeto muito bonito. Eu queria saber de vocês, Alex, Dinar, Cecília, se teremos esse apoio na hora de chegar lá também. Porque faz muita diferença. Não é? Imagina a gente chegar lá em contagem, com gunhas, contagem, vitória. Gostaria muito, eu ficaria muito feliz de conversar com o prefeito, conversar com o prefeito, tomar um café, um queijo, doce de leite, então. Esse seria o céu de brigadeiro. Conversa com a gente, a gente pode ir lá conversar agora. Acho que cabe muito a condição. As boas práticas, o que a Larissa trouxe, são as boas práticas regulatórias. E, assim como, para poder adiantar, essas algumas estratégias que nós temos, mesmo que você ainda não esteja, ainda que muitos de nós não adotemos todas as boas práticas, todos os procedimentos, as diretrizes que estão nas boas práticas regulatórias, algumas das estratégias aqui apresentadas, inclusive no manual, podem ajudar vocês. E é a conversa que é o que a gente quer apresentar, que é a questão de conversa, de convencimento. É convencer. E a única forma de falar, por isso que é parlatório, é falar, é conversar. Entendeu? E convencê-lo, e aí, a gente convence muitas vezes não com um diálogo técnico, mas com um número. Quando você traz o conjunto, por exemplo, por que que traz o conjunto minimidade, gestão da informação? Quando você mostra um painelzinho, verde, amarelo e vermelho, para o cara, e mostra que, se o serviço de saúde está no vermelhinho e esse serviço fica localizado em uma área que ele tem muito voto, e você mostra, isso aqui vai ajudar isso aqui a ficar verdinho, garanta que ele vai olhar com olhos diferentes. Mas vamos continuar, porque aí a gente vai, vou trazer, viu, Renata, algumas formas de a gente se aproximar do parlamento. Então, vamos lá. A gente parou aqui, não foi? Que esse seja um caminho, o caminho que a gente pense, tenha táticas, tenha estratégias, que tenha essa ampla discussão com a sociedade, e eu creio, na minha concepção, que 45 dias seria suficiente. Porque quem quer prestar uma colaboração, ela presta com um dia, dois, já vem pensando nisso. Não precisa também ampliar demais esse prazo. Acho que 45 dias seria o suficiente. Dominar a linguagem e os termos legislativos, manter uma boa relação com o poder legislativo, estimular o diálogo na perspectiva de contribuir, se fazer escutar. Então, gente, eu sei que é difícil a gente falar assim, vamos manter um bom diálogo com o poder legislativo. Mas a gente já faz, já tem diálogos com ele, com ele e com os representantes, à medida em que a gente esclarece uma dúvida, dá um parecer acerca de uma matéria que eles não têm conhecimento. Quem de vocês não já fez isso? No meu estado, lá em Alagoas, quando eu era da Vigilância Sanitária do Estado, a gente cansava de fazer pareceres acerca de normas. Interessante, uma vez, e normas, inclusive, que nem são da área da saúde, mas que tem algum, querendo ou não, eles não sabem nem se, de fato, aquele tema tem algum impacto na saúde, eles também nos provocam, para que a gente diga. Eu achei interessante, uma vez, que nós recebemos uma minuta de lei que era da agricultura e, dentre as penalidades, tinha a prisão. Eu disse, não, e já tinha passado por vários setores, eu disse, não é possível que nenhuma pessoa de juízo tenha visto que esta pena, que é uma pena restritiva de liberdade, só é atribuída à competência da União por meio de código penal e tal, e tal, e tal, e era prisão. E, assim, para vocês terem noção de que, de fato, às vezes, as pessoas que trabalham naquela minuta, elas não detêm o conhecimento. Aqui é diferente, aqui vocês estão trabalhando uma minuta na qual vocês têm total conhecimento acerca daquelas diretrizes. Então, assim, manter esse diálogo é importante, sabe? De não rechaçar essas demandas que nos chegam, ah, isso aqui não é da nossa competência, que é isso muito que acontece dentro da vigilância. Então, manter esse diálogo é importante. Pode passar. Participar de adi... Sim, e a gente tem que ter também um alinhamento de opiniões. Quando eu falo que a gente tem que ter a estratégia de manter essa aproximação com o poder legislativo, é importante que a gente faça algumas... como se fossem negociações mesmo, mas, assim, aquelas estratégias que a gente vai minando ali, querendo, sabe, participar, e aí vem várias, várias questões que a gente pode envolver para ter alguém do nosso lado dentro do poder legislativo. Participar de audiências públicas, esta é uma estratégia, é uma ferramenta de participação popular. Fora a consulta pública, também tem as audiências públicas. nada óbvio que a gente chegue lá na Assembleia e diga, olha, nós queremos um ponto de discussão, um ponto de pauta acerca da necessidade de se atualizar o nosso Código Sanitário. Lógico que isso já tem todo um alinhavado entre o nosso gestor com o poder legislativo, mas isso também é uma das estratégias. Atender pedidos, solicitar reuniões, solicitação de reuniões entre as partes, seja entre parlamentares e os responsáveis no órgão público. Gente, antes de chegar à norma no parlamento, é importante a gente já ter tido uma conversa prévia com eles. Para quem não chega àquela coisa assim, nova, que ninguém nunca ouviu falar, aí vai ter um cara que vai dizer, ah, eu vou pedir aqui vista disso e vou estudar em casa. E aí, senta em cima e acabou. Então, é você trazer essa discussão com eles previamente. Lógico, isso alinhado com o seu gestor, o seu gestor com o secretário, o secretário com o prefeito ou com o governador, e fazer esta ponte. Às vezes, até a própria vigilância já tem a ponte. Quem é de município sabe dessa proximidade, conhece, muitas vezes, os seus parlamentares. Então, sabe, ter esse momento de aproximação é importante. Esclarecer oficialmente sobre assuntos técnicos do texto, no texto da norma. Realizar a gestão de documentos, ofícios, requerimentos, proposições, consultas, ligações, vindos do poder legislativo e respondê-los a contento. Ser proativo na articulação técnica sanitária. Possuir quadro de pessoas que estejam qualificadas para manter esse contato direto com a Casa Legislativa, também é importante. Enviar para falar com o Parlamento, quem, de fato, tem a noção do que vai falar. quem tenha domínio daquilo que vai falar. E não chegar uma pessoa do nada de paraquedas e chegar lá e falar com o Poder Legislativo. Não, tem que ter o conhecimento prévio para que você não titubeie na hora. Para que você tenha as respostas rápidas para aquelas dúvidas que ele já tenha. Porventura, vai surgir ali. Certo? Então, ter essa proatividade é importante. Pode passar. Então, a criação de uma lei, gente, ela perpassa por várias situações, vários momentos. Primeiro, a iniciativa, que é o ato, realmente, de propor o texto da lei. A segunda é a discussão, é o momento do debate sobre o projeto de lei, através das comissões temáticas, na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário da respectiva casa, no âmbito federal. A discussão aqui, nós fizemos ao longo do projeto. Nós fizemos essa discussão. Os colegiados, que é a votação, quando realmente é decidida, por maioria de votos, respeitando os direitos das minorias, obviamente, mas essa maioria, gente, vai ser, como é que eu posso dizer, vai variar de acordo com o projeto da espécie legislativa, porque, se for lei complementar, tem uma exigência maior. Enfim, se for uma lei ordinária, é simples, a maioria simples, vai depender do tipo da espécie legislativa que vocês vão escolher. A sanção ou o veto, que é aquilo que Montesquieu já falou, que é o sistema de freios e contrapesos. É um tentando coisar o outro, equilibrar o outro. A promulgação, que é onde realmente é o momento que se atesta à existência da norma, ou seja, a lei, ela nasce com a promulgação, e, por fim, a publicação, que é o ato pelo qual a lei, ou a norma, se torna obrigatória, ela passa a existir no mundo jurídico, através, por meio de um prazo, e ela passa a fazer parte do ordenamento jurídico daquele território. Pode passar. E aí, quais são as etapas da negociação? Primeiramente, fazer um plano de ação com os trâmites de cada unidade federativa, seja para o executivo ou o legislativo, conquistar preliminarmente os envolvidos, é por isso que eu disse, a conversa prévia é importante, antes da minuta chegar na casa legislativa, irem logo apresentar a proposta, ir lá no parlamento e apresentar essa proposta para eles, ter a proposta, já ter uma minuta de lei, já levar a solução. Viu, gente? Não é só levar o problema, levar já o problema com a solução e apresentar o processo até a publicação no diário oficial. E depois voltar e agradecer, porque tem que voltar e agradecer. Isso aqui foi, essa sua ajuda foi importante. É isso que eles prezam também. Pode passar. Então, como é que se cria um plano de trabalho? Primeiro, estruturando o que vocês fizeram aqui ao longo do projeto. estruturar um corpo técnico, pontos focais, que se organizaram e realizaram as atividades. Levantamento das diretrizes, que incorporam os princípios do SUS e a política de vigilância em saúde. Existem códigos aqui que só vão trabalhar a parte da vigilância sanitária. Já tem outros, como o município de Vitória, o município de Contagem, também já trabalha na perspectiva, o Estado da Bahia, na perspectiva da vigilância em saúde. A elaboração de um calendário de reuniões. A divisão de tarefas e a organização do trabalho em grupos menores para uma discussão técnica. E é isso que, de repente, João, cabe fazer pequenos grupos de discussão técnica sobre aquilo que vocês estão escrevendo. Justamente por serem assuntos específicos. Chamo o pessoal de medicamentos, chamo o pessoal de alimentos, entendeu? Por grupos específicos, licenciamento, enfim. A proposição da exposição de motivos, que a gente já viu aqui, o que é que precisa contemplar. O glossário, que a gente viu o quanto é importante. E também mostrar a relevância da propositura das taxas de vigilância sanitária. Já que a gente vai, já que a gente vai estar propondo uma lei, e a gente sabe que qualquer majoração de tributos, criação de tributos, só pode ser por meio de lei, aproveita e já coloca. Quem não tem, aproveita e já coloca. Pode passar. E quais são as etapas da negociação? Primeiro, identificar as dúvidas reais. O que queremos, o que já temos e os caminhos que nós vamos trilhar. Conhecer e identificar os interessados, que são os stakeholders, que são aquelas pessoas que, de fato, a gente sabe que pode levar a nossa ideia para que a nossa ideia seja comprada. Ou seja, convencer o parlamentar de que, de fato, aquela norma que nós estamos propondo, ela será benéfica para a população. E aí, a gente tem que identificar essa pessoa e pegar no braço dessa pessoa e seguir em frente. Detalhar a estrutura hierárquica dentro e fora do escopo da vigilância sanitária. é preciso que as pessoas conheçam o nosso cenário é importante. Descrever essas etapas para a construção do texto, coisa que vocês já fizeram, vocês já estão, já ultrapassaram essa etapa. Elaborar um cronograma de execução com os prazos, os quais devem ser especificados, e considerando os recessos legislativos, as eleições, enfim, o andamento da casa legislativa, a campanha política eleitoral, que a Renata falou aqui. Buscar esses aliados técnicos políticos e utilizar essas táticas que a gente vem falando aqui. Solicitar o auxílio da área parlamentar. O João falou isso aqui. Tem estados que têm, os estados já têm a sua assessoria parlamentar, então, é importante chegar junto dessas pessoas. O município, muitas vezes, não tem, não tem essa área, então, tem que chegar junto do procurador mesmo. Detalhar os possíveis caminhos onde a proposição legislativa poderá ser apresentada pelo Poder Executivo ao Legislativo ou por intermédio de seus interlocutores. Então, gente, é a ponte, é construir as pontes. Qual é a finalidade? Que seja publicada a nossa lei. Esse é o nosso objetivo principal, é que a nossa lei seja publicada. Pode passar. E esses stakeholders que eu falei, a gente pode identificá-los, e eles estão aqui próximos de nós. São os secretários de saúde, é o Ministério Público, são pessoas que podem nos ajudar se eles forem convencidos de que aquilo é uma boa. O Tribunal de Contas, as empresas, o próprio setor regulado, os grupos da sociedade civil, os conselhos deliberativos. Então, são essas pessoas que estão ali ao nosso redor e elas podem ser partícipes dessa nossa proposta, para que se convença ao Parlamento de que essa é a melhor saída, que é a atualização. Então, primeiramente, posso ir um e-mail para que essas demandas legislativas sejam diretas, não tenha nenhum ruído entre essa comunicação. Elaborar cartilhas com conteúdo sanitário específico para a ação da articulação ou instrução técnica para um tema que está em discussão. Fazer divulgações dessas iniciativas, seja presencialmente em fóruns, na própria Casa Legislativa mesmo. Instituir a semana anual da Casa Legislativa, dentre outras formas. A gente já vê isso, inclusive. Existe a Semana da Vigilância Sanitária, que muitas vezes é comemorada lá dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Vereadores. Isso é muito bom, porque traz visibilidade para a vigilância, traz fortalecimento das ações da Vigilância Sanitária para a sociedade e traz o principal, que é a aproximação com o Poder Legislativo, para que a gente tenha um trânsito muito mais fluido com eles. Pode passar. Acabando. Então, quais são os pontos positivos do Parlamento? Primeiro, a gente sabe que eles querem o bem da população, pelo menos é para isso que eles são eleitos. Eles querem o bem da população, indo ao encontro dos princípios de atuação da Vigilância Sanitária, que também quer o bem da população. Os parlamentares, eles têm conhecimento da complexidade dos produtos, dos serviços e normativos da Vigilância Sanitária. E, por essa razão, muitas vezes, eles buscam uma argumentação técnica fundamentada. Então, isso significa, gente, que eles confiam na Vigilância Sanitária. Eles confiam nos pareceres da Vigilância nas notas técnicas. Então, já tem a presunção de que aquela norma que está sendo posta ali também é de boa qualidade e também tem um conteúdo técnico legítimo, louvável e legítimo. Os parlamentares, eles sentem-se mais à vontade com aqueles que conhecem o processo legislativo e irão contribuir para a discussão realizada. Então, eles estão sabendo ali que quem está tratando com eles não é uma pessoa leiga, é uma pessoa que tem domínio e que fala mesmo o idioma dele. Ele compreende que, uma vez ele compreendendo a justificativa, ele conclamará aos seus pares para votarem favoravelmente àquela proposta. Então, ele precisa se convencer para que ele convença o outro. Certo? E outra, selecionar pontos fortes e fracos da demanda, da proposta. A gente não pode chegar lá e dizer apenas que aquilo ali é o céu de brigadeiro, não. Tem que ser transparente, mostrar que tem questões, pontos positivos, mas também tem pontos frágeis. Não são pontos ruins, mas pontos frágeis que necessitam realmente de uma maior atenção. Então, assim, não é mostrar que ali só vai ter só coisas boas. Também tem, é ser transparente, que tem temas polêmicos que podem suscitar polêmica na sociedade. Se tiver também, se não tiver, tudo bem. Pode passar. E quais são os pontos negativos que a gente pode se deparar com o Parlamento? Primeiramente, é preciso a gente buscar o melhor momento para abordar essas questões técnico-sanitárias com o Parlamento. Porque, se for, sabe, próximo da eleição, ele não vai dar ouvidos para a gente. Então, a gente tem que ter essa previsibilidade do melhor momento para trabalhar com eles. Eles querem um projeto de lei preciso, ágil e fluido. Não adianta projeto de lei com muito, sabe, enchendo linguiça, como a gente chama, que eles não valorizam e não dá credibilidade. Os parlamentares, eles não acolhem bem atos normativos que onerem em demasia a população e o setor regulado. É por isso que, em algumas discussões aqui, muitas vezes, eu dizia, minha gente, pelo amor de Deus, não, vocês estão colocando penalidade demais. Porque a gente sabe que o parlamentar não vê isso com bons olhos, porque ele não quer ser o, como é que diz, o viés para aquela população que dá o voto a ele. Então, ele não quer que seja algo que penalize o seu munícipe ou o seu cidadão. Então, assim, é preciso que a gente tenha um equilíbrio, de ter esse equilíbrio. E o parlamentar, ele vai se assegurar na justificativa, ou seja, no objetivo de existir da proposição. não pensem que o parlamentar vai ler todos os artigos da lei de vocês, não. Eles não vão. Eles vão ler a justificativa. E eles vão entender, pode muito bem ler alguma coisa quando tem a ver com as taxas, ele vai ter a curiosidade, mas ele não vai ler todo o projeto de lei, não. Ele vai se ater à justificativa e se ater aos pontos fortes e polêmicos da proposta. Certo? E outra, o via de regra, o parlamentar, ele tem um gabinete enxuto, muitas vezes até sem assessoria técnica, principalmente a gente vê isso na Câmara dos Vereadores. E aí, então, será realmente importante detalhar essa proposta com a linguagem direta e simples. Porque você vai tratar com o assessor dele e o assessor dele vai ter que ter conhecimento, ter que ter um mínimo de entendimento. Certo? Pode passar. Então, estabelecer essa linha do tempo, e aí eu já falei isso até na outra, no slide das técnicas, estabelecer essa linha do tempo é importante para que eles entendam, estabelecer que mudanças serão essas e se essas mudanças são ou não estruturantes, apontar a atualização das políticas de saúde, apontar a necessidade de adequação que vocês estão sentindo, se município, em relação ao Estado, em relação à União, dominar o assunto, ter argumentos consistentes, maduros, mostrar que essa proposição vai assegurar o bem-estar da população. Então, são esses pontos, acho que não tem mais, pode passar. Ah, sim, a outra coisa é acompanhar o projeto de lei, não é só a gente ficar na internet vendo qual é o status daquele PL, não, não é estar olhando só a internet, é a gente ir lá, fazendo visita, acompanhando as comissões, as discussões, tirando dúvidas, fazendo reuniões com eles para dirimir qualquer dúvida, qualquer ponto negativo do projeto, propor, inclusive, melhorias, porque, às vezes, as pessoas veem pontos que a gente não vê, e promover esse feedback. Não é só ficar sentadinho na nossa sala vendo a movimentação de onde é que está até agora o projeto de lei. Pode passar. E é o nosso objetivo é que seja aprovada a nossa lei, está aprovada e está publicada seja no Diário Oficial do Estado, seja no Diário do Município. Esse é o nosso maior objetivo. Pode passar. É isso. Gente, muito obrigada pela atenção. Desculpa a demora passar um pouquinho. Ficamos aí as dúvidas. Deixar para depois do almoço. O pessoal de eventos aqui já deixou o almoço, já está servido. duas horas retornaremos. Então, como eu disse, não tem feira hoje. Deixar claro que não vai dar tempo, são todos aqui. Vamos conhecer a Anvisa, vamos passar aqui. O CityTour te deixa para amanhã. Gente, eu agradeço muito. Eu sei que hoje de manhã foi pesado, a gente teve muita apresentação, mas hoje à tarde a gente vai fazer a dinâmica, vamos conversar melhor e tirar as dúvidas de vocês. Está bom? Muito obrigado pela presença. O almoço está servido, a equipe está toda aí, duas horas aqui retornando. Pode deixar que fica fechado aqui. Está, gente? o almoço está... Sim. Sim. Música Obrigado.